Olá, irmãos! Como estão? Bom dia! Bom dia! Zeitgast! Buenas notas! Não, tem que falar alguma coisa em alemão. Guten Tag! Guten Tag! Guten Tag! Hoje eu estou poliglota, porque temos aqui três pessoas que eu admiro muito, e mais o Paul, e o terceiro que eu falei é o Lênin, que eu admiro muito. Temos aqui três pessoas que eu admiro muito, mais o Paul, e vamos fazer um programa sensacional. Peço desculpas aí a vocês que o Nego Di teve um problema com a família e não pôde vir, ele tinha vários compromissos aqui em São Paulo, cancelou todos, mas ele vai marcar de novo em breve, né Lênin? Como vai ser o programa de hoje? Como o pessoal vai participar dessa live maravilhosa? Olha, é o seguinte, você manda o seu superchat para cá com a sua pergunta, ou você viu que eu estou falando melhor superchat? É verdade, nas férias você ficou treinando? É, eu dei uma treinada na frente do espelho, assim, para poder aprimorar a técnica da alocução aqui, né? E aí é o seguinte, você manda para cá o seu superchat com a sua pergunta, com o seu comentário, tá bom? Mas antes disso, você dá um like no vídeo, se inscreve no canal, se torna membro e ativa o sininho para receber as notificações aí de quando as lives começam. Exato, e vamos começar essa live já falando, vou falar com o meu amigo Paul aqui, que é o seguinte, eu e ele somos patrocinados por essa marca maravilhosa chamada Insider, não é Lênin? Exatamente, é Insider. Ó, o que é isso aqui? É um moletom, você tem esse moletom aqui? Eu tenho. Cara, esse moletom é extremamente confortável. E agora ele está voltando, né? Para a coleção ainda, no inverno tem o moletom e a Tech T-shirt, manga longa. Eu sempre estou aqui com a Tech T-shirt, que é aquela camisa que todo mundo já sabe, que ela desamassa no corpo, antibactericida, eu sei nunca ser, antibacteriana, é isso? É, antibacteriana. Exatamente. Não pega suor, evapora o suor rapidamente, então para quem não toma banho é muito prático. Por que você está falando isso? Para você. Ah, entendi, é um toque para mim. É, igual o toque que você acabou de se dar em si mesmo. Mas ela é macia, né? É bacana. E o mais legal de todos é que ela, você falou que ela desamassa no corpo, né? É. Ela o quê? Ela também, além de desamassar no corpo, a Insider, ela não precisa, ela não desbota, você não vai comprar a camisa toda hora. Ela é duas vezes mais macia e o algodão, o algodão, cara, é mais leve que o algodão. É muito legal a bagaça. As fibras também, elas não desgastam, né? É. Aquela coisa da camiseta ficar toda esgarçada, assim, tal, as fibras dela não desgastam. E tem o nosso cupom, que é Inteligência12, né? O QR Code está na tela. Está na tela, o link na descrição. Exatamente. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é só isso, só. Manda um moletom para mim também. Você é o único que recebeu, sabia? É mesmo? Isso é o de férias, né? Perdeu o moletom. Mas chegará. E eu quero ouvir, o pessoal ainda não ouviu a voz do nosso querido amigo que está... Que a gente não tem um nome para ele ainda, né? Porque todos aqui têm pseudônimos, né? É, tentamos um apelido, mas... Obelix, Obelix. Obelix, Obelix, fala aí para a gente, cara. Você ganhou alguma camiseta da Insider? Até agora eu não ganhei nada, né? Nada. Nem uns docinhos. Tá, então vamos consertar isso, então. Não, docinho aqui, ó. Por favor. Vem aqui, apareça aqui. Não apareceu, né? Então apareça aqui, olha só. Que lindo. Nosso fotógrafo oficial de hoje aqui. Pegue uma jujuba, abaixa mais aqui. Olha lá. Esse é o Obelix, ó. Obelix. Olha ali, ó. Para a frente. Olha lá, rapaz. Esse é o filho esquecido do Jacaré Vanguena? É mesmo, né? Ele tem uma semelhança. Pega dois. Cala e Moura. É uma mistura de Cala e Moura com o Jacaré Vanguena. É ou não é? Então é isso. Paul e eu somos patrocinados aí, nós aqui na Inteligência. Usa o nosso cupom Inteligência12. O pessoal da França, então, carimba como é boa. Mas você sabe que, inclusive, eu acho que os sócios da Insider são franceses. Acho que sim, viu? É. Não sei se todos, mas... É, parte deles. Parte deles. Não, eu super gosto dessa marca. Você tem o cupom também Paul12. Se quiser dar uma sacaneada nele. Mas é que tá. Não, não, não. Inteligência12. Né? Ô, ô, gente. É o seguinte. A gente já fez alguns episódios de comédia gringa aqui, né? O Paul está em quase todos eles aqui. E hoje temos o Dolens, que faz tempo que não vem aqui ao programa. A Lea também. Vieram no comecinho do programa. É o pessoal que, diferente do Paul, acreditou nesse programa no começo. Que a gente chamava o Paul no começo e falava, não, quando crescer, quando tiver mais inscritos, eu vou. Isso. Tu posso dar as bem-vindas pra eles? Pode, pode. Os coringas da comédia. Eu ainda estou esperando. Vocês são os coringas da comédia, tá bom? Vocês já fizeram show juntos? Quando alguém vai se ler, sabem que contam com a gente. Já fizeram show juntos? Quem? Não. Não, a gente tinha um projeto, né? No início. Sério? A gente até pensou em fazer uma noite de gringos. Mas aí, decapitamos a um e estamos aqui com você agora. Beleza. Então, se apresente pra quem não conhece você. Conheço você, Dolens, pra aquela câmera mais alta. Se apresente. Dê suas credenciais. Maurício Dolens, ator mágico, comediante e acolhido por esse Brasil e essa família de comediantes e que me fez crescer igual que vocês. Chileno? Chileno. Nascido na Argentina. Ei, 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 ei. Não, é consanguine. Peraí, peraí. Você é argentino ou você é chileno? Eu chamei achando que você era chileno. Não, eu sabia que você era argentino. Eu aceitei, achava que você era chileno também, se fosse argentino. Exatamente. Após o que vocês fizeram conosco na Copa, eu vou embora. Vocês não têm um desse? Sim, eu tenho também. Eu tenho, claro que eu tenho. Tá bom, mas você é nascida e olha aqui. RNE, Registro Nacional de Estrangeiros, gente. Chileno. Mas tem chileno e argentino. Viu? Ah, é? Por quê? É uma piada já feita no documento. Juro. Bem-vindo. Dolenz. Está os dois aí. Dolenz, bem-vindo. Obrigado, irmão. Prepare uma primeira mágica para a gente aí. Pronto. Leia contigo, tua câmera é essa daqui de cima. Se apresenta para o povo que não te conhece. Leia Maria, Alemoa do Brasil, que pensa alto nos redes sociais. É isso. Alemoa do Brasil. Alemoa do Brasil do Sul. Muito bom. Viajando para o Brasil como shows e fazendo umas caracinhas. Pô, se apresenta da pior forma possível. Da pior forma possível. Paul Cabanes, francês, comediante. Queria ter a mesma elegância que você hoje, porque ele veio extremamente estiloso. Total. Obrigado. É que vim de uma reunião de corporativo. Ah, esse foi esse show corporativo? É. Faço muito, mas tenho que ir aprendendo sobre o que está acontecendo. Energias renováveis, todo esse negócio. Então, tenho que ir pronto e tentar entender o cliente e surpreender. Por isso que estava com algumas coisas para fazer. Não, eu não entendi. Não? Vou fazer o mal. Por exemplo. Você também não entendeu. Quando eu falo, ah, entendi, assim, que geralmente não entendeu. É que você falou, faz eventos corporativos, né? Ah, mas você faz um show corporativo, é isso? É. Depende do cliente. Só que para energias renováveis, ele tem que entender o assunto para fazer. Você faz viagens específicas, assim? Claro. Aí você não fez um show, você fez uma reunião para entender o mercado do cliente. É. Ah, entendi. Para ver o que está acontecendo. Tipo, energia solar, essas paradas, assim? Tudo, tudo. É como, tem uma geração que não está entendendo o que está acontecendo no mercado. E que continua trabalhando na empresa. A última vez que alguém falou isso para mim, ele quis me vender para entrar na Sociedade Rino ou devem? Pô, rapaz de crer, né? É papinho de... É, é muito interessante porque o empresário te obriga a falar, oh, precisamos trabalhar sobre isso, sabe? Outro dia, por exemplo, você sabia... Você sabe ler uma conta da luz? Ué, como assim? Ah, ou todo aquele... Não. Só beijo o valor. Viu? Claro. Isso é o que está acontecendo. Você sabia? Não, mas se a gente soubesse, vamos supondo, o que mudaria na nossa... Você pode economizar até 40% da conta da luz. Por quê? Porque você começa a ler diferentes... De quilowatt, sei lá. Tudo, tudo. E aprendi com esse cliente que agora tem um aplicativo que te ajuda a você imprimir a conta da luz e faz uma leitura e te mostra onde você pode... Economizar. Economizar. E vira dinheiro, vira grana. Mas é a mesma coisa da Apple também. Todos os... Da Apple. Todos os meses você vai ter que ter uns descontos e você nunca sabe de onde vem isso. Porque ainda nunca é descrito, né? De onde vem. Exatamente. Da Apple? Exatamente. Da Apple é, por exemplo. A Apple é da marca de celulares, de iPhone? Sim, sim. Não, porque, por exemplo, você tem uns aplicativos que você paga, mas aí tem outras coisas que às vezes a gente desconta... Só vem cobrado. Vem comprando coisas que você às vezes não entende de onde vem isso agora, mas tu vai deixar passando. O aplicativo cria um ecossistema, é tão alto o ecossistema. Como o ecossistema? Uma plataforma que dá um serviço e que cria outra plataforma e que... E às vezes eu faço analogias com baralho, supostamente. É? Sim, por exemplo, azul ou vermelho? Qual que vocês preferem? Vermelho. É, também. Igual a ele. Tudo que ele falar... Aliás, fizemos um especial sobre Revolução Francesa. Eu vi, eu vi. Foi legal, hein? Eu vi, eu vi. Muito legal. Obrigado por ter chamado, cara. Adorei. Bom, eu sou... Eu me senti bem representado no meu país, cara. Eu tenho um pouco de francês. Vasco... Não. Sino... Zavala. Zavala. Vem de... Eu sou Maurício Alberto Dolenz Zavala. Não é espanhol, hein? É francês, isso aí? Zavala. Zavala com Z? Vasco francês. Ah, Zavala, eu vi. Vasco francês? Você já viu? Um chefe meu dos navios croata falou, você é Dolenz, você é croata. Nossa. Mas era austro-húngaro. Mas como assim? Vasco francês, você diz Vasco? Vasco de quê? Isso é o país Vasco. Vasco. Ah, Vasco. É isso? O país vasco? Ah, tá. Entendi, entendi. É, exatamente. Mas pertence da França, né? Ele é meio devagar ou é... Ele é bem devagar. Porque são os políglotas. Quantos idiomas você fala? Se você fala Vasco em vez de Vasco... Vinho, fala vinho. Não, é com B, é com Vasco. É que eu tenho um mecânico amigo meu que corrige também. Fala quando eu falo, vou para Curitiba. Ele para Curitiba. Ele fala, não, Curitiba. Ah, entendi. Curitiba. Curitiba. Mas sou eu que sou devagar, né? Não, mas quantos idiomas fala você? Bem assim, português e inglês. Bem, bem assim. Ok. Você? Três. Dois. Dois. Três. Só merda também. Espanhol e o... Você? Três. Três também. A gente somos todos burros. Inglês, alemão e português. Sim, tudo para o lado. Você trabalha em navio, você tem que falar um monte de... É, quatro, mas o quarto é mais ou menos também. É como o terceiro. Cadê o... Italiano. Cadê o Diogo Portugal? Só participa se ele estiver aqui. Ele está vindo para cá. A pessoa pediu muito, o Diogo. Daqui ele está vindo para cá. Cara, que maravilhoso que eu digo. Oh, escuta. Vermelho, né? É. Baralho normal. Vocês já viram. Um dos meus clássicos... Basicamente é adivinando o pensamento só de olhar. Leia. Embaralha. Eu nunca sei se a pessoa fala leia ou tipo leia as cartas. Ah, de leia. Eu também, eu tenho esse problema. Aí já tem uma piada feita. Você monta de bruxa e fala leia. Mas eu tenho o mesmo problema, porque brasileiro fala muito po, em vez de poxa ou porra. Ah, é po. E daí, eu nunca sei no futebol o cara, po, passa a bola, po. Mas não estou nem com a bola, velho. Ok. Ó, bem embaralhado. Sim? Você embaralhou. Dá para ver? É. Ótimo. Ok. Paul, você vai falar para quando você quiser. Para. Aí? Uhum. Pegar a carta. Pronto. Vou mostrar para vocês que estão assistindo. Eu vou fechar o olho. Tá. Deixa eu ver. É. Tá bom? Ok? Vai, ô Lenis. Qual que é a carta que você quiser? Eu estou com o olho fechado. Uhum. Só para que você. Beleza. Vimos. Ok? Perfeito. Leia embaralhou. Paul pegou uma carta e colocou no meio. Sim? Você quer que eu coloque no meio? Colocou? Tá bom. Em qualquer parte? Em qualquer lugar. E embaralha, por favor, Paul. Tá bom. Embaralhar é mexer no, né? Sim, shuffle. 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 Viu? Tem que falar em mais e eu. Aí estamos começando a comunicar, entendeu? Comunicar. Embaralhei. Se ele não pensa em português, você tem que pensar em inglês. Embaralhei. Embaralhei. Embaralhei, le carte. Como que você faria? Embaraja. Eu faria assim, né? Porque... Ah, prrrr. Quer ir crrrr, sabe? Você claramente não joga cartas. Tentaram me ensinar o truco, mas é muito difícil, cara. O truco é fácil, cara. Não, eu vejo uma sucessão. Eu vejo os caras falando. Três, quatro, cinco, Roberto Carlos, vinte e um. Pra mim é muito... É muita informação. Eu não jogo. É muito aleatório. É muito difícil. Pronto, tá embaralhado. Perfeito. Conhece a embaralhada espanhola? Sim, muita informação. Peraí, vai, vai, vai. Ele escuta o podcast. Eu vou assistir por aqui. Vai lá, vai lá. Como que é o espanhol? Esse? Quem pegou, pegou. Não apareceu. A espanhola. É difícil ser. É, tem que ser mais alto pra aparecer. Não, já a piada já foi. Esquece. Puxa. Não, mentira, mentira. Não, tô doendo. Se for fazer de novo, é essa câmera que pega. Ah, é essa que pega? É. Olha lá, é essa daí pega. Tá bom. Tem que ser mais fácil um pouquinho. Aqui? Aqui. A espanhola, ó. Ah, entendi, entendi. Ah, tá, tá, tá. Podia ter pedido pra você, mas entendeu que não. Você pegou a piada? Eu acho que não. Sabe o que é espanhola? Bom, então vamos lá, então vamos lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, um pedido. Ó, bem embaralhado. Sim? Bem embaralhado. Sim? Tá. Liga. Tá? Só porque fiz a piada, bem embaralhado. Boa. Ok. Lembra, você que pegou a carta, né? Tua carta no meio, em algum lugar. Existe um jogo, mas eu acho que eu fiz. Mas vou fazer diferente dessa vez. Como você gostaria que eu achasse sua carta? Sei lá. Pega a terceira, começando de cima. A terceira? É. Começando de cima. Então, conta comigo. Tá. Uma, duas e três. Posso pegar? Sim. Ah, mano. Eu só falava prazer. A primeira vez que eu assisti o seu show, isso ficou uma semana na minha cabeça. Isso não sai nunca. A música? É. Você sempre canta isso? Ele fica cantando enquanto tá fazendo a bate. Ele começa a choar assim, né? É. Quando triunfo, é como a música de Victoria. Às vezes já aconteceu de você errar os truques durante o show? Ah, mas é aí que nasce a piada. Você faz de propósito. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu descubro e às vezes eu utilizo. Eu queria saber, porque vai que o cara tenha um plano, né? E aí sai do previsto. Como que é? Como que faz? Às vezes eu, como... Se é uma mulher, faço alguma graça. É que ela falou que ficou uma semana na cabeça dele. Não sei qual graça você fez, mas... Não, é que essa... Qual que é a musiquinha? É a musiquinha. Como que faz aí? É. Só que fica direto. É, ele faz isso o tempo todo. Ah, tá certo. É igual o Victor Salvo. Ele conta piadas, depois fica na edição... É isso. Semana passada, só faltava essa musiquinha no final. Com ele? É com ele, Mereles, né? É. O Maurício. A gente fez uma coisa aqui que se quiser fazer também, a gente pode fazer. A gente fez um pedido de desculpa pra poder soltar qualquer merda que tiver que cancelar a gente, já tem um pedido de desculpa. Querem fazer? Antes, vamos fazer. Vamos fazer. Então olha pra aquela câmera, mas faz um pedido de desculpa que pode ser pra qualquer coisa, senhora. Tá bom, tá bom. Estou arrependido. Aqui é pra aquela câmera. Bom, queria dizer que eu fui muito além do meu pensamento quando me expressei a respeito daquele assunto. E daí foi... Como que fala? Daqui a pouco, só que no contrário. Daqui pra frente, só pra trás. Não, 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 não. Como assim? Daqui a pouco. Tipo assim, pouco tempo atrás. É isso? Isso. Poucos minutos atrás, falei uma grande doideira. Não, começa de novo. Vai, vai lá. Vou de novo. Cara, inclusive eu fiquei chateado porque a piada que eu fiz sobre a flor preta, eu acho que era muito... além do meu pensamento, queria pedir desculpa. Aí isso aqui da flor preta você pode cortar. Coloca outras coisas, outro assunto. Foi mal. Eu queria pedir desculpa ao Brasil. Não me julguem. Sou uma pessoa sensível com minhas falhas. E hoje eu conto com a empatia de vocês. Não enaltece certas atitudes que eu tive no passado. Eu perdoço, cara. Eu perdoço. Também. Perdoço. Quer fazer, Lé? Pode ser. Então faz aqui, ó. Queria pedir desculpa. Vocês sabem que os alemães às vezes erram. Eu não sei se eu desculpo ou não, velho. Mas para quem não acredita em mim, eu vou até falar também em alemão. Eu espero que eu me desculpe. Tá. O que quer dizer isso? Vai se poder. Tá. Eu quero me desculpar. Desculpa pelo que fiz. Foi na hora e passou. E vou tentar resolver com uma mágica. Tá. Leia. Tio é plus joli que le soleil. Ah. Ele te chegou? O que ele falou? Ele o que falava quando dava merda uma mágica. Falava para as mulheres. Tio é plus joli que le soleil. Ele falou que você é mais linda do que eu sou. É? Eu achei ao mesmo tempo lindo. É o único que cê em francês. Ah, tá. Lindo e... Tóxico. E todas as coisas que eu ia dizer. Ó, bem embaralhado. Do mesmo jeito, leia. Você vai falar para quando você quiser. Ok? Assim. Ou melhor, pega o que você quiser. Tá. Ok. Não me mostre. Ou melhor, fala para. Como você prefere. Para. Ok. Vou fazer assim. Para. Aí? Perfeito. Essa carta eu já vi. Ok? Tá. Essa não vi. Pega. Olha, lembra, decora. Peraí. O Leni está dormindo. E agora? Coloca no meio? Ah, tá. O mesmo processo. Mas diferente. Dessa vez você escolheu como acertaria. É. E agora eu vou com você. Tá difícil. Mas eu vou conseguir. Eu acho... Que tua carta é essa aqui. Iu! Eu acho que... Não foi, né? Não. Não. Você errou de propósito, certeza. É que foi na primeira. Pouco tempo. Você viu a carta da lei? Vi. Ok. Vamos fazer assim. Um clássico. Imperceptível. Viu três. Um dez se transformou em três, cara. É matemática, falaria. Parece a nota da minha entrevista no Flo a última vez. Entrou o início e o final, cara. Transformou um dez em três, assim. Entrou dez e o três. Assopra, Paul. A minha o quê? Assopra. 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 Não, tem carta não. Sumiu. É. É que você não viu? Quando eu coloquei. Pois é, porque sumiu, né? Aí, você tirou. Mas viajou. Olha. Traspassou. Não, agora não. Não, nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. Ah, deu merda. Ah, tá. Se aparecesse aí... Não, é que quando passa, é porque passou a mesa também. Vê se tá lá embaixo. Embaixo onde? Você, Paul... Ah, tá aí, pô. Jura. Ah, não, velho. Tô impressionando. Cara, que absurdo. Que absurdo. Posso te fazer perguntas? Claro. Porque eu tô curioso de saber, porque eu sempre converso com outros estrangeiros, inclusive aqui, né? Que, em geral, são de países que são ou Estados Unidos ou Europa. Aliás, teve o Batista também, que é angolano. Mas, assim, de outros países da América do Sul, nunca. E eu queria saber pra você também, que tá aqui, faz o quê? Oito anos? Dez anos que você tá aqui? Mais de dez. Dez, onze. E o que que pra você é diferente no Brasil? O que que é diferente no Brasil? É, em relação ao Chile. Bom, vai, faz uma mágica. É, é, que muito... Não, não, mas culturalmente, culturalmente. Ah, em algumas coisas são parecidas. Certo. Em algumas coisas são parecidas. Em que tem um inimigo em comum. Um argentino. Mas você também é argentino, Maurício. Por isso que eu tô falando. Sempre fui suado, desde pequeno, por ser o argentino pequeno. Porque meu irmão, quando voltou, meu irmão mais velho, quando voltou da Argentina, como eu nasci lá, ele não. Mas quando ele voltou pro Chile, ele era o argentino. E ele não era o argentino. E eu era o argentino pequeno. Ah, o inimigo do chileno também é argentino. É, também é argentino. Mas parece que a Argentina é o inimigo de todo mundo, né? É. Você sabia disso? É que falam que a Argentina... É, aqui. É tipo a Alemanha da América do Sul. Porra. Olha isso. Então, então, isso é interessante o que você fala. Porque tem essa fama, né? Entre o italiano, o francês e o alemão. É. O britânico fica por fora. É que quando eu... Não, mas o britânico também não gosta do alemão, não. Mas acho que não gosto de francês. Sem zoeira, sem zoeira. Eu acho que também não gosto de francês. Os europeus em geral. Ah, italiano fala que a gente é snob. É verdade. Britânico fala que a gente é snob. Vocês falam o que da gente? É snob. É arrogante também. Arrogante também. Que tipo, ah, eles... Eles não são verdadeiros, tipo... Não são verdadeiros também. A gente não acha. A gente é falso? É. Vocês acham que a gente é falso? É. É francês? É por causa disso que você se dá certo também no Brasil. Mentira. Por isso que você se dá certo no Brasil. Mentira. Não, mas eu acho que, tipo, o francês a gente tem esse clichê porque... Pode ser também no país da moda e tudo mais. Mas vocês têm um pouco mais esse superficial do que o alemão, né? Porque o alemão... Ah, fútil. Fútil. Mais fútil. Entendi, entendi. Mas... Galera, desculpa aí que tava rolando a minheta em cima do negócio aí. Ah, é? Fútil a ver. Agora tá o quê? Ah, tá certo. A partir de onde vocês... O que vocês perderam exatamente? Quem, quem? Não, não, não. Tá rolando tudo. Ah, é? Tinha um somzinho atrás agora resolver. Ah, tá certo, tá certo. Mas a gente tava falando sobre o... Eu também não sei, velho, mas a gente tava só falando e tentando... Puxar assunto. Então eu puxo o assunto, vamos lá. Isso. Vamos lá. Você teve na França agora e você também fazia show na Alemanha, não foi? Mas também na França. Também na França? Aham, a gente se encontrou antes. Mas qual foi o caminho que vocês fizeram? Eu fiz... É que a gente não foi junto, não é? Sei. Mas eu fui pra Portugal, aí depois Zelândia, Paris e Alemanha. Aí fui em Berlim e Frankfurt. Mas pra público brasileiro, pra público local? Sou pra brasileiro. Ah, é? E quem mais? Que outro comediante tava rodando na mesma época que você? Não, cada um faz separado, né? Não, porque ele também... Ele foi na França. Aí se encontrou em Paris. É, mas coincidentemente. É, coincidentemente. Porque ela tava lá no mesmo período. Eu aproveitei pra apresentar a cidade. Então tá crescendo um circuito legal aí, muito bom. Tem bastante gente rodando... É, você podia? Você quer fazer shows na Europa? Por enquanto, não, porque eu tô com... Quantos filhos você tem? Eu tenho três. Então tô começando, eu sou motorista. Ah, você tem três filhos? Sua esposa é brasileira? Sim. Ah, é? Eu sabia disso. Você é um Paulo do centro, do centro, do centro. Você tá morando perto também. Tô no centro, é? Eu tô agora embaixo da rua. Não pode falar, não pode falar. Embaixo da rua. Tá bom. Tá embaixo da rua. Tô embaixo da rua. Tô morando embaixo da rua. Acá. Qual? Não sabe. Embaixo da rua. É verdade, é verdade. Você também é do centro. Ah, eu tenho duas filhas. Você tem a pretensão de ter filhos um dia? Acho que em algum momento sim, mas... E aonde você teria? Ah, eu acho que... Acho que nasce tudo pelo mesmo lugar, velho. Não, parecia um brasileiro. Se fosse um brasileiro. Imagina que você se casa com um brasileiro. Não, não precisa se casar, mas no sentido... É casar, não sei. Mas eu acho que... Ah, mas você se casou pelo documento? Sim. Com festa, tudo? Não, confesso não. Só pela documentação, né? Não, eu sobrevivi na Europa ilegal, hein? É. Hein? Dois anos escondidos. Ah, é? Em qual país? Valência. É no sul, né? É no sul da espanhol. É. É a praia de vocês. Você gostou? É verdade. É a praia da gente. Mas na verdade, a França também é a praia de muitos europeus. Tem muitos ingleses que vão pro sul da França. Porque pra eles, morar no sul da França é barato, sabe? Mais barato é Canarias. É, porque sim. E também tem praia, né? A Inglaterra tem praia, mas são praias... Contudo, respeito aos ingleses. São praias que são muito desgramentas. É verdade. Tem respeito ao inglês. É verdade. Tirando, não tem nenhum inglês. Então eles vêm pra França, pro sul da França, a Riviera, e eles compram terras e eles ficam lá. Eu tocava Villefranche, os navios. As quartas-feiras o navio parava em Villefranche. Você fazia show de... No navio. Desculpa, o Willian assumiu, tá? A gente assumiu o papel dele de apresentador. Eu vou falar também. Insider, gente. É cupom Inteligência20 pra vocês. Mas o Sul da Mais também, eles compram muita coisa em Portugal. Eu fui agora pra lá e no sul tem muitos colônias também. O Sul da Mais, né? No sul da... De Portugal. Ah, é que todo mundo vai pra Portugal agora. É. Villefranche voltou. Nossa, é um outro assunto. Mas não falaram da tour de vocês lá? Sim, estamos falando de como os franceses e os alemães utilizam as costas da Espanha como praia. Entendeu? As costas. É? A Málaga, a Valência. O colonialismo modelo. É. Chega no inverno, vai todo mundo lá pra... Todo mundo. Todo mundo. Cara, se não me engano, a Espanha é um dos lugares que mais... mais ganha dinheiro com o turismo, não é? É, Portugal também. Portugal também? Sim. É, França também. Portugal também. Só vive, só vive do turismo. Portugal. França também, França também. Resolveu lá o seu problema? Não sei. Resolveu aí? O pessoal tá reclamando aí da imagem. Vê se tá boa agora. Hein, Fabi? Tá. Tá arrumando? Tá. Pronto. Eu, quando morei em Tenerife, na Isla da Canária, tinha um casal de alemães que... Tinha... Uma tinha uma perna e a outra tinha um problema na coluna. Só tinha uma perna. Mas morávamos em um hotel que virou apartamentos. Deixou de ser hotel e virou cada um, comprou uma casa. Então, era como um hotel sem recepção, onde cada um morava. As alemães adoram fazer tipo, as coisas alternativas, né? É, muito legal. E aí, eu lembro que tinha uma terraça. Grandona. Terraço. Então, às vezes, você saía no terraço de hotel. Assim, maravilhoso. Eu via a ilha. Eu morava com a Carol. Carol é sua esposa, né? Minha esposa. Maravilhoso. Sua esposa? É só um... É. Oh, ele... Como? É você que sai... É você que sai... É você que sai... Não, porque eu nunca tinha ouvido. Diferente. Ele fala... Ele comenta ao vivo sobre a esposa. Ele fala assim... Eu tava com a minha esposa. Maravilhosa, cara. A gente tava num hotel sul do Portugal. Minha esposa tava linda de morrer. Maravilhosa. Isso mesmo. Não, mas se eu fosse sua mulher... Eu tô querendo ser sua mulher agora. Falar pra mim assim em podcast nacional. Inclusive, parabéns. Eu vi que você tá no prêmio e best como o top 3 dos podcasts brasileiros. Sim, obrigado. Obrigado. É isso que eu vi, finalmente. Eu tava esperando isso pra vir aqui. É, você vem sempre, né, Pô? E o pessoal fica... Você vê o comentário daquele primeiro que você veio e fala... Ah, esse aqui vai bater um milhão. E o pessoal falou... Pô, estava certo. Pô, estava certo. Cara, todos os podcasts que eu fiz contigo bateram um milhão. É. Todos, sem exceção. E lá no... Não, não. No The Noite. No The Noite foi bem pra caramba. É que o... O The Noite deu dois milhões. É incrível, cara. É incrível, incrível. É gostoso você procurar. Então, mas... O The Noite? É, mas é assustador também. Por quê? Cara, porque eu fui no The Noite em setembro de 2022. Então, era a primeira televisão nacional, assim, que eu fazia. E aí você pensa... Você ficou tenso mesmo? É, porque você pensa, se eu falar uma merda, imagina, é pra sempre, né? Entendi. E veja que eu falei várias. Mas... Mas... É que quando você fala besteira, às vezes funciona. Sim, sim, sim. É, mas... Depende da outra pessoa. Mas o Danilo sendo comediante é mais fácil, né? É, exatamente. É por isso que eu percebi isso. Quando você dá entrevista pra comediantes, é muito mais fácil. Quando você dá entrevista pra gente que não é comediante... Por exemplo, eu dei na França pra... Eu dei entrevista na França, digo. Eu também dei bastante na França, mas é outro motivo. E daí eu... Aí é... Aí é... Aí é... Aí é... Vida que segue normal. Aí é espanhol, né? Aí é... Ah, pegou. Ah, agora é. Mas, por exemplo, eu fui entrevistado pela Rádio France Internacional, que é um rádio de bastante prestígio. Só que a pessoa que me recebeu, sabe? É uma outra vibe. E não desrespeito. Fico grato pelo convite. Mas pesquisou, pelo menos, sobre você? Não, 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 não. Não sabia nada. Aí a pessoa... Pô, o Cannabis que tá aqui conosco. Primeiro que já é bom. E deu uma pegada que... Você faz a piada, a pessoa não pega. Então, a sua piada, ela vai lá longe pra casa do caralho. Dobra a esquina, pega a terceira direita, vai caminar uma hora de trilha. Se perde na natureza. E essas entrevistas são mais difíceis. Mas no Zenón, a gente não foi assim. Não foi assim. Isso foi legal. Porque ali é legal o Danilo nas entrevistas, mas fica tenso. Eu não sei nem por que a gente conversou disso, cara. Por causa de bater um milhão e tal. É, sim, sim, sim. Mas o que eu ia falar pra vocês é isso, cara. Por que que os gringos estão fazendo tanto sucesso aqui? Porque não são só vocês. O influenciador também. Hoje à tarde teve a Katilcha, que é russa, a Olga. Cara, o brasileiro tem uma... Ele recebe tão bem, né, cara? Quando você vê um gringo... Porque eu acho que o lance de vocês tentarem falar português, falar em português também abre muita porta, né? Mas eu acho que não é só brasileiro, assim. Tipo, eu percebi isso também na Alemanha. Os comedianos que mais fazem sucesso são... Porque eles gostam de ser suado pela pessoa de fora. Porque ela tem um olhar diferente. Entendi. Ela tem lugar de falar. Você é a mesma da sua cultura. Você fica tipo, ah, você é a mesma coisa que eu. Você sabe que eu senti isso muito intimamente na França. Porque eu faço stand-up no Brasil. E em julho eu fui pra França. Agora passei 20 dias. E eu quis me desafiar. Eu fiz stand-up umas 20 vezes. Em francês. Participações em clubes, sabe? Sete, oito minutos, assim. E eu percebi que, tudo bem, piada é piada. Não era sem graça nenhuma. Mas também faltava o interesse. Eu era meramente um francês falando para o francês. A felicidade. A felicidade. Não sei se acontece com vocês. Você é caçado, você já solteira. Você camina pela rua. Cara, você fala muito como um coach veio. Ninguém interrompe os outros falando. A felicidade sem ser coach. Ninguém começa a frase assim. Não, e termina também. Porque não tem final de frase. Mas foi de duas palavras. A felicidade, ponto. É que é diferente. O brasileiro pode estar na bosta, mas está feliz. O francês é assim. E eu pareço que comeu bosta. Mentira, não. Mentira. O alemão está feliz, mas não demonstra. A gente já tem aliança aqui. Entendeu? Eu adorei. Eu já mandei os Estados Unidos para salvar a gente. O alemão é mais mal-humorado? Não, não. É que o que ele falou. É o que ele falou. Falta uma coisa. É como o chileno. Eu vou fazer mágica ou comédia para os chilenos. Eu não consigo pegar o jeito deles. Mas aqui eu sou super engraçado. E eu gosto. Nos outros países tem essa risada. O alemão, o francês. Você ri pra caramba assim ou não? Não, ri até. Um pouco menos. Mas eu estava me referindo a outra coisa. Eu entendi o seu ponto. Mas eu estava falando do fato que eu sou um francês na França. Então já é menos interessante. O que esse cara vai nos contar. É o que eu falo pra você. No Chile, os caras me olham. O que é? Está se achando argentino? Espanhol? Não, mano. Morei 10 anos na Espanha. Morei 10 anos no Brasil. Estou aqui agora intentando fazer a rir. E bom, sou um bicho que parece... Fala com um futbolista que morou muitos anos na Europa. E você acha que... Então como te explico que no Brasil eu sou muito engraçado? Entendeu? Porque a língua me deixa mais engraçado. Então... Mas sabe que isso foi uma das piadas que eu fazia na França. Quando uma piada não funcionava, eu falava. No Brasil essa piada funciona muito bem. É muito bom. O problema é de vocês, não meu? Isso é muito bom, claro. E funciona, funciona. Claro, claro. Então isso é o que é gostoso. Quando você fala que recepciona muito bem, é porque vocês... Uma pergunta. Você foi assaltado aqui já? Eu fui assaltado uma vez por dois moleques na Barra Fonda de... Mas foi totalmente inofensivo, não foi perigoso. Aí eu fiquei puto. Você? Eu até agora também... Não, porque vocês eu acho que tem um radar de que é como periférico. Sim, que vai dar merda. Que você não... Que você sabe quem é gringo na primeira. Ah, não. Isso sim. Entendeu? Até gringo do próprio país. Esse aqui é de Belém do Pará. Entendeu? Esse aqui está perdido. Mas você acha que nós somos mais espertos que o brasileiro? O brasileiro detecta quem é gringo e como que protege em volta. Não vai ir a roubar para um gringo. Entendeu? Porque um ligeirinho não vai fazer... Vai tentar roubar a quem é mais fácil, não? Que está mais iluminado. Quando eu fui para Fortaleza, por exemplo, eu também entrei em várias ruas e várias vezes as pessoas me enfrentaram e falaram que não vai aqui. Claro, claro. Te protegem. Exatamente. E se se enfia em um lugar, a galera que daí já que desmalandra já mesmo fala... Ou te acompanha até ali, que é perigoso. Quando ela estava em Paris esse verão, também já falei várias vezes para ela. Não vai aqui, não vai aqui, não. Se já tentaram há 60 anos, não vai nos pegar uma segunda vez com as suas coisas de alemão assim em Paris, então. Mas ela entra e... Mas você curtiu ou não? Não, eu curtiu. Eu curtiu. É que Paris não é muito... Não foi bombeado, né? Bombardeado. Bombardeado. Não, mas pior que foi. É, mas bem menos do que em Berlim, por exemplo. Ah, sim, é. Em Berlim você tem várias arquiteturas novas e em Paris eles mantém. Aí é muito mais lindo, né? Eu não fui nessa aula de História. Sabia até que... Qual é a relação do povo alemão e francês? Qual o quê? A relação do povo alemão e francês. Tem algum tipo de disputa? Ele acabou de falar que eles são... Se acham, como é? É, a gente acha que o francês é arrogante. Porque a gente tem isso, né? E a gente não acha nada deles, só despreza eles. Só despreza. E a gente tem que aprender também francês na escola. E normalmente a professora francesa é muito chata. Ah, é? Porque ela também se acha porque ela também já foi pra França, ela já morou lá. Ela conta as coisas de um jeito que a gente é inferior, entendeu? Ah, é? Sério? É, sim, sim. Tipo, o que eu senti. Meu chefe no navio, o que me fez crescer muito, era francês e era muito legal. Mas queria se diferenciar um pouco de, sabe? É. Reconhecia meu talento, meu sobrenome também, Dolenz, que era o Stronger, tudo. E Zavala, mas... Mas, sabe? Mas era difícil agradar ele. Uma vez agradei. Você deixou pra até de tudo quanto é... De tudo lugar, diretores de navio, impressão. Como que é italiano? O italiano deve também ser bem aberto. É a impressão nossa. Italiano gosta se você é malandro. É? É. É, porque italiano, sabe, né? Funciona quando eu faço assim, italiano, tiro uma, italiano. Sabe? Está no DNA dos caras. É isso. Também não sei se acontece que os rumanos na Espanha são pedreiros, muito bons pedreiros, né? Romanos e búlgaros e polacos. Mas também na Alemanha também. Também, claro. Eles fazem muito mal de obra, assim. Exatamente. São muito bons. Não sei se é igual que aqui, que os pedreiros... É, na verdade, é também um pouco abuso de... Como é que é? Humanos. Ser humanos? Ser humanos. É porque a gente usa esses trabalhos. Eles vão pra Alemanha e trabalham por muito menos, né? Porque às vezes trabalham também ilegal. E eles trabalham em campos ou trabalham em casas. E também em... Como é que é? Casa de idoso? É... Asilo. Asilo. Asilos. Muita gente, tipo, tem uma polonesa que cura a tua avó, entendeu? Teria isso muito na Alemanha. É, agora, assim, em relação ao francês. Eu tava lá em julho. E o que eu percebo, realmente, é que o francês tem um lado legal e tal. De, sei lá, respeitar as regras e tudo. Mas, realmente, falta um sal. Quando você compara o brasileiro, o brasileiro tem uma coisa de... Uma ginga, um jogo de cintura. E o brasileiro é muito brincalhão. Isso o francês não é. Aqui, parece que todo mundo é humorista. Você já reparou nisso? Cara, todo mundo. A sua faxineira. Ah, sim. Todo mundo tem. O atendente do bar, o seu patrão. Todo mundo tem a piadinha na ponta da língua. Mas, eu acho que isso vem também do bullying da escola. Ah, você acha? É, porque tu tive que se virar na escola com piadas pra não ser o menos acertado. E aí, você tem que sempre ser engraçado, assim. Então, outra coisa que eu comecei a reparar também, que é bem um detalhe. Que as pessoas sempre falam a palavra entendeu no final das frases. Que vocês têm muitos vícios de linguagem. Vocês têm o iaí, vocês têm o viu, mas também tem o entendeu. Só que, geralmente, a pessoa fala uma coisa muito fácil de entender. Antes de falar o entendeu. Do tipo, a França é bem longe. Minas Gerais é bem mais perto, entendeu? Sim. Sim, eu entendi. Quem que vai falar? Não, eu não entendi. Tu reparou nisso, cara? Em Portugal, fala percebesse. 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 Percebe. 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 Nesse mesmo sentido? Nesse mesmo sentido. Ah, é. Aí, eu fiquei tipo, percebi o quê? Não entendi. Você consegue entender o catalão, por exemplo? É, um pouco, né? Eu acho que um pouco, porque eles têm o merci, né? Merci seria o obrigado deles. É interessante. Tem muita coisa das línguas que estão relacionadas, que a Carol consegue entender o rumano, por exemplo. Rumano, o cara de... Às vezes, não, na Rumânia. Ah, o romeno. Porque é o romeno, é. É muito interessante. Os búlgaros. Por exemplo, eu não sabia que na Bulgária, não, é assim, que se... Ah, para. Para. Na Índia também tem um gesto, assim, que é... É que é assim. Não, é, na Índia... É, na Índia... É, na Índia... Na... Cuxada se fica na Estambul... Bom, eu estava fazendo uma mágica... É, Turquia. Estava fazendo uma mágica para uma criança. Eu falei, é tua carta? Eu pego uma carta. É, sim. O que é isso? Nossa, eu percebi isso também no Brasil. Tem um negócio no Brasil também. Ah, não sei. Eu fui, eu fui numa vez numa praça que eles arrumam os sapatos, não, o sapateiro. Sim. Foi uma vez. E ele fez o tempo todo, como é que é? A resposta dele, sim ou não? Não, ele me chamou, ei, piu, piu. Ah, piu. Ele sempre fez isso, piu. É, normal. Entendeu, entendeu? Não, mas ele falou isso, ele falou isso durante a frase, né? Eu vou dizer, você, você trabalha onde? É, de piu. Ah, sim. Ele fez isso o tempo todo. Não, isso é de droga, Leandro. Isso é outra coisa rica. Não, mas eu acho que ele já está, isso está internado, que ele faz isso, tipo, sem perceber. Eu fui em Macapá. Porque ele chama as pessoas na rua, assim. É, como é Macapá. Eu fui em Macapá e ele é éguamana. Tudo bem, em Belém do Pará pode ser é égua, mas mais no interior, Macapá e tudo isso, você fala uma coisa, é égua. É, é. Entendeu? Por qualquer coisa que você fala, é, ok. É, mas você sabe que tem uma família disso, também você pode falar pai d'égua, filho de uma égua. Cara, vem a família toda disso. Você fala primo d'égua, certo é que tem uns caras que falam, lógico, cunhado d'égua. Mas o que significa égua? Égua. É com uma expressão... Oxa. Eita, oxi. 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 Oxi, é. Mas oxi vem de oxente. É. Que... Oh, parece o carnal em francês. É, você vê? É verdade. O cara sempre faz... Mas, porque o oxi, ele é engraçado, porque ele também tem a variação. Tem oxente, tem ish, que na verdade é vish, que é vish Maria, que vem de Virgem Maria. Exatamente. Nenhuma coisa, cara, deu um rolo aqui. Sabe muito do... Sabe muito do... Não, sei muito, cara. Você estudou muito isso, o negócio? Demais, cara. E não sabe fazer a variação. Você é inteligente? Por isso que você acha? Olha aqui a variação. Por isso que você acha? Por isso que você é inteligente? Olha o pescoço dele, velho. Eu vou explicar. Levanta, levanta, Leila. Do outro lado, vira para o outro lado. É conhecimento, é conhecimento. Dá para ver, Leila? Eu vou explicar por quê. É porque eu estava... Está todo empipocado aqui. Mais uma palavra que eu não conhecia, inclusive. Empipocado. Empipocado. Mas, cara, em março eu entrei numa manicure. Estava esperando a mãe das minhas filhas, a Lu. E a manicure... Estava demorando, assim. Então, eu falei para a manicure. Você não quer fazer a minha barba enquanto eu estou esperando? E ela falou, faz, faz. Daí ela chegou com uma lâmina sem... Sem barba de... Creme de barbear, né? Sem isso. Sem pós-barba também. E aí ela só fez a minha barba desse jeito, cara. O dia seguinte eu estava assim. E daí faz seis meses... Isso não é nem zoeira. É que eu estou me tratando com dicas de seguidores. Melhorou? Não. Acho que até piorou. Mas também não estou pagando. Então, assim, para mim está valendo a pena. Mas se tiver um dermatologista, eu aceito suas dicas também. E outra coisa que eu percebi é que todo mundo te dá dicas quando você tem esses problemas. Meus seguidores... Nossa, eu já ouvi cada coisa, cara. E o problema é que eu vou seguindo as dicas. Então, faz um monte de coisas que não tem nada a ver. Eu queria só um dermatologista que me fala... Faz isso e você vai sarar. Vai sarar. Mas eu acho que é muito um negócio... Eu também tive problemas com a pele desde que estou no Brasil. Tipo, quando você cuida muito da pele, você tem... Quando cuida? Quando você cuida muito da pele e usa muitos cremes, você tem uma doença de... Hermosa, se chama. Doença de Hermosa. O que acontece com a pele? Que a pele fica, tipo, irritada. Sei. É quando você cominha. E aí você tem que parar de usar qualquer produto. Por um tempo até? Por um tempo até. Porque eu usei uns produtos... Fica meio umas manchinhas, assim? Sim. Porque é também alguma coisa. Nossas peles têm que se acostumar, eu acho. Eu acho que tem que lavar a cara só. É só lavar a cara. E nem maquiagem, não. É só lavar a cara. O tom de coisa que eu já fiz, já tomei antibiótico, já usei pomada, algas marinhas, lei da atração, nada forno. Pede para eu mijar no seu pescoço. Não, xixi eu faria até de... Uma Golden Ray no pescocinho, assim. Não, faz, se quiser fazer, cara. Eu até topo qualquer coisa agora. E coloca a música nessa... Ele já levantou. Aí vai ficar interessante. Tem um papo de queimadura, de água viva, alguma coisa que tem que mijar na perna, né? Quando queima. Não tem? É, se acontecer comigo e a gente tiver só nós dois na trilha, você vai morrer, velho. Você não vai mijar? Não, mesmo na perna de você, não. Aí você vê os amigos. Aí você vê os amigos. Você vê os amigos? Não, não vou mijar. Vai que eu mijo no cara errado, sei lá. Ou na perna errada. Mas isso também porque o brasileiro tem problemas com nudez. Tem. Nudez? Nudez, é. Você sabe o que o mineiro acha de nudez? Melhor nudez do que no nosso. Mas por que tem problemas com nudez? Não, porque... Com o corpo, né? É, não sei. Eu acho que porque, tipo, ser pelado 100% para o brasileiro é muito estranho. Tipo, sauna. Entra na sauna, entendeu? Mas ela entra na sauna, pelado, homem e mulher? Ah, então. Eu fui agora, tipo, depois de muito tempo. Eu acho que... É. Eu já virei muito brasileira, viu? Porque... Porque ficou meio estranho, né? Eu fiquei estranho. Porque eu fui com a minha tia, né? Ela falou que, tipo, ah, se tu acha... Se tu tem problema com isso, pode falar, né? Aí eu falei, não. Eu sou, né? Madura. Eu sou alemã. Não sei o que. Vamos fazer essa experiência. É, tu vai com uma família. Às vezes com uma família do seu namorado. Ah, é? Você me fez... E todo mundo fica pelado lá? Todo mundo fica pelado. É porque é natural. É natural, sim. É mesmo? É. Em Tenerife eu fui com... Seria melhor se fosse aqui, assim, eu acho. Você acha? Eu acho, cara. Ah, porque... Sei lá, não tem nada a ver. Mas você foi a banho de vapor, por exemplo? Esses banhos turcos? Não, mas sempre com homem e mulher separado. Nunca junto, assim. Ah, não, não. Junto, não. Não, junto, total. Ah, não. Playa no disto, puja. Todo mundo junto, é. E aí tu fica... Tem onde fica essas saunas aí? Só dá uma interessante. É que tu tem, tipo, piscinas internas, sabe? Uma casa de piscina. É. E aí tu tem uma parte que é sauna que é só... Que tu só entra pelado. E aí tu fica, tipo... Tem vários tipos de sauna. Mas, Léa, ninguém fica de... Olhando? Com a peça dura? Não. Por isso que não dá certo no Brasil, entendeu? Às vezes acontece. Sério? E aí tu coloca uma toalha, né? E tu senta de um jeito diferente. Sei. Cara, imagina que... Imagina o Paquito no negócio desse, cara. Não ia prestar, velho. Você já foi em Praia Ludista? Já. Nunca fui. Em Tenerife fui. Uma delícia. Mas como que é assim, tipo... Tem a praia... É muito gostoso. Não, mas é muito bom porque você fica, tipo... Você se sente humano, entendeu? Sim. Mas não é... Areia... Você vai sentar... Ah, depende da praia. Mas normalmente lá tem muita pedra, né? É. É, você fica em pedra. Então pula na água. É outra sensação. É outra... É outro lado. E o... E o... Sim, eu fui com uns amigos também. Sim, sim, sim. É gostoso. Um amigão. E aí, cara, beleza? Fiz na época que eu tava na ilha morando e festa e trabalhava num restaurante aí. E tem o pessoal que serve coisa na praia, assim, comida, bebida. Não, é que você tem que ir numa praia. No caso da ilha que eu fui numa praia nudista. Sim. Então você sabe, tem que se esconder em umas quedas, assim, e vai. Mas não é por ficar pelado. É por você estar em contato com a natureza, isolado. E uma tarde completa, assim, a cachorra brincando. Nunca, você nunca ficou com... Vai com a Mari, mano. Procura uma praia onde não tem ninguém. Fica pelado com ela o dia inteiro ou não. Uma praia... Uma praia que não tem ninguém, fica pelado. É difícil aqui no Brasil, né? Ah, não vão fazer nada. É que o brasileiro já vai fazer a piada ao tempo todo sobre a outra pessoa. Não consegue, tipo, não sei, deixar isso pro lado. Porque o brasileiro não consegue ir em museu. Fica apontando pros pintinhos das estátuas, cara. É quinta série. Se tem um cara apontando, pode ter certeza que é brasileiro. O cara... Cara... Você vai nos museus lá na Europa, cara, só tem brasileiro apontando. O resto tá nem aí. Não, mas só tem brasileiro na Europa, de qualquer forma. Na rua... Tem muita? Não, em Paris tem muito. É mesmo? Eu fui no Louvre agora, né? E aí tinha uma fila grande pra ver a Mona Lisa. E tinha só brasileiros nessa fila. E todo mundo... Eles estavam falando muito alto, né? Falando o que assim? Ah, falando que tipo... Tipo, brigando pra ter espaço pra tirar a foto. Reclamando, né? Reclamando, reclamando. Óbvio, só pra tirar a foto. Porque todo mundo tava querendo pra postar. E realmente tu fica lá, tipo, que nem um animal, né? Só pra tirar a foto rapidinho da Mona Lisa. Gosta muito do brasileiro quando tá fora. Eu gosto. Quem não gosta de brasileiro quando tá fora é outro brasileiro. É. É, viu? Porque você fica envergonhado, né? Não sei. É o cara que tá falando alto. Claro, exatamente. É o cara que acha que não tem mais ninguém que entende o que ele fala. Claro. Nossa, esse ônibus aqui tá fedendo, né? Puta... E o brasileiro... Ele acha que ninguém tá entendendo o negócio. Aí você falou, querido, fala mais baixo. Dá vontade, né? Mas foda-se. Melhor não parecer brasileiro. Mas você sabe que quando eu cheguei no Brasil, eu queria evitar o contato com outras franceses. Não, eu também. Você também? É normal isso? Eu acho que sim. Eu não tenho amigos chilenos. Mas até na França eu queria evitar o contato com outras franceses. Eu falo pra minha esposa. Eu falo, amor, você tem que viver no seu próprio país como um turista. Como assim? É viajar, conhecer... Meu perdido. Eu também conheço muito menos talemã do que muitos brasileiros que viajam pra lá. Eu falei pra Tati. Ela falou pra mim que... Eu acho que muito alemão nem faz isso, né? Não. Ah, isso não foi pra lá? É, eu peguei uma roda completa lá. Foi muito legal. Ah, inclusive eu trouxe alguma coisa alemã na Rio. Olha que legal. Eu não sabia mais se trouxe presente de noite, mas eu falei que... Mas eu falei que eu vou trazer isso só pra tomar uma... Com licor? Com licor de pepamento, não. Podemos tomar? Claro, né? Eu trouxe pra gente tomar. Vamos tomar. É um negócio bem... Bom cheiro, né? Estou sozinho. Vou excitar um pouquinho. Não, ela vai trazer uns copinhos. É puro ou é com gelo? É, mas eu congelo. Acho que o brasileiro... Então ela vai fazer lá. Ou fazer do seu jeito alemão, quente, né? É. A gente toma as coisas quentes. Mas de verdade, eu não queria muito contato com o francês. Mas por quê? Mas eu acho que tem um negócio de que... Ah, estou longe do meu país, não é pra ficar com meus conterrâneos. Depois de vários anos eu comecei a querer novamente ver... É, ter contato com o francês. Mas é... Mas não tem aquele lance de estou longe do meu país, eu preciso... Porque brasileiro é muito assim, ele quer uma comunidade, assim. Ele quer ficar junto. Não, é diferente. O brasileiro vai pra lá, ele quer ter amigos brasileiros. O francês, eu acho que o alemão também, pelo jeito, ele vai pra outro país, ele quer ficar longe dos seus, entendeu? Porque ele quer fazer essa experiência também no outro país, né? Ele já pagou muito pra viver isso, pra aprender a outra língua, conhecer outras culturas. Paguei caro, ainda porque eu achava que aqui fala espanhol, cara, então fiz seis meses de aulas de espanhol, gastei dois mil euros, chegando aqui percebi que eu falo português, cara. Pou. Pronto. Só um pouquinho, aí. Aí vai muito. Nossa. Eu não bebo, eu não bebo. Não bebe? Não bebe. Não, não. Não, não. É, nunca, nunca, não tive a cultura... Lógico, o cara começa a frase com a felicidade, você acha que ele bebe? Ele certamente faz tratamento com algas marinas e leite da atração, velho. Tintin. Tintin. Por que o senhor tá escuro, ah tá? Oh, mas acontece com vocês, aconteceu comigo. Não, Simon, é bom. Aconteceu comigo. Mas me remete um pouco a coisa pra limpar o... Colgate. Colgate. O Colgate, né? É, é. Mas Colgate é francês a palavra, né? É? Não. Não? É norte-americano, acho. Colgate. Colgate. Aconteceu com vocês agora que saíram e voltaram? Pro país? Que voltaram para o Brasil, que saíram do Brasil e que voltaram para o Brasil, não ficaram felizes de ver os amigos comediantes brasileiros? Vocês têm amigos comediantes alemães e franceses? Fizeram? Ah, de ver os brasileiros. É, comediantes... Eu fiz, eu fiz. Na França eu fiz. E o que aconteceu? Quando eu fui para o Chile, fiz amigos. Mas não teve essa química. Como comediantes não tivemos essa química. Por qual motivo? Não sei, mas eu cheguei aqui na época do Comedians e me lembro que o primeiro camarim do Comedians, cara, eu abracei seus filhos da mãe, jurei. De saudade? É, porque fiquei um mês e eu intentei me adaptar, intentei fazer o que temos aqui. Mas também tinha R$300 de cachê na época. Era R$1.000. Eu também teria choro de emoção, velho. Era R$1.000. R$325. R$325. Se era apresentador, a noite comenta era R$150. Mas tem exceções aí, menino. Que linda época aí. Acabou. Quando marcava a gente no sábado, eram três sessões aí. Não, mas eu gostei de conhecer os comediantes franceses. E foi muito interessante, porque, querendo ou não, no Brasil eu tive a sorte. Por um conjunto de fatores. De sorte, de trabalho também, de chegar a lotar teatros muito grandes. Agora eu estou fazendo, sei lá, teatro, fiz R$2.400 em Curitiba. E daí na França eu voltei a, nossa, vários e vários degraus, né? Ninguém me conhece na França. Então eu ia lá mendigar cinco minutos nos clubes de comédia para fazer para dez pessoas. Então foi muito interessante, porque eu realmente voltei muito, muito para baixo. Então eu gostei muito de ver. E me deu uma perspectiva. E também eu consegui ficar mais grato do que eu consegui atingir no Brasil. Porque eu percebi que foi muito caminho percorrido. Só que a gente esquece, né? Quando você começa a fazer salas, teatros enormes, podcast de grande alcance. Você começa a achar normal. Mas o fato de voltar muito para trás, indo para a França, assim, me desafiando, me fez perceber a sorte que eu tive, assim, de... No Brasil é o nível que a gente atingiu, assim. Isso. Por isso que eu acho que é maravilhoso o que fez Rafinha Bastos. Ele foi lá, depois voltou para cá, passou o que tinha que passar e tinha conseguido muita coisa antes da pandemia. Aí voltou de novo e pum! E continuou batendo na tecla. E vai, é isso que a gente tem que fazer. Isso lá, por mais que ele seja um cara de fora e que o pessoal saiba que tem sucesso no Brasil, ele está começando lá, né? E está estourando, né, cara? Isso eu acho muito bom. Isso é impressionante. É muito bom. A brincadeira que se propõe na comédia e como vai mudando e vem alguém do Instagram e alguém que é da Alemanha e entra e sai um e vem um brasileiro com um personagem. É muito variado. Mas aí eu acho até um pouco diferente, né? Porque ele fez sucesso como... Ele fez o caminho mais difícil, na verdade, primeiro. Que é fazer sucesso no seu país, como brasileiro, né? Tipo, e depois vai para fora. E aí, claro, é que a gente foi para fora primeiro. Voltando e fazer, tipo, agora no nosso país é o maior desafio, na verdade, sabe? Mas só que ele teve uma circunstância favorável que ele fez... Ele começou quando tinha pouca gente também. Então é sempre isso, eu acho que... Porque eu falei disso com os franceses, assim. Eu falei, ah, lá no Brasil tem um vento a favor, sabe? Que é de ser estrangeiro no Brasil. E um cara me falou uma coisa interessante. Ele falou, de qualquer forma, numa carreira, você tem que ter um vento a favor. E às vezes pode ser porque você é um dos primeiros, que é o caso desses caras. Ou pode ser porque você tem um... Você pega uma rede social nova, que é o caso dos primeiros do TikTok, sei lá, sabe? Então, assim, também eu entendi essa verdade. Ah, isso é verdade. E o Rafinha, eu acho que ele teve isso no Brasil. Ele começou em 2005. A geração do Ventura pegou o Facebook quando o Facebook entregava pra caramba. É, então, entendeu? Então, assim... Às vezes tem que ter um pouco de sorte também, né? É, tem que ter... Mas se você... Estava caindo o Urkut e estava começando o Facebook. É, o Facebook estourando, assim, entregando pra caramba. Fazia vídeo e dava milhões e milhões de views. Então, assim, lotamos muito show com o Facebook na época. Você ficou rico, assim? Com o stand-up? Ele já era rico. Ele já era rico. Ah, a verdade é que tinha um... Antes de... Não, mentira. Tô brincando. Não, não, não. O homem trabalhador. Ele não parou. A gente fez show em muitos lugares. Eu faço o podcast todo dia se eu sou rico. Não, não. Isso é uma brincadeira. O Alfonso, uma vez, falei pra ele. Você é rico até que ponto? Quantas gerações você vai conseguir alimentar se você parar agora? Aí ele parou e falou... Vou pensar. Não, vou pensar, entendeu? Nunca sabe. O Alfonso é rico, velho. O Alfonso não é rico. Ninguém é rico, então. Porque olha os teatros que ele lota. Ele, o Ventura, né? Não, não. Por isso eu falo. Mas quando você fala... Ok, quantas gerações vai sobreviver com o que você fez agora? Não, mas não dá. Acho que trabalhando não dá pra fazer isso de gerações. Isso é... Quando você acumula... Tem empresas e tal. Acho que fazendo comédia, você não garante mais do que a sua geração, a geração do seu filho, entendeu? Não sei. Meus filhos já estão entendendo que o pai faz piada e gana grana. É? Por que você acha isso? O que eles falaram? Porque a primeira vez, o Lourenço, quando fez comigo lá no Hilários, em Halloween, quando nasce o Coringa, eu falei pra ele... Porque o Luiz Francia mudou a data de show. Ele falou... Vai, você é Halloween. Aí eu falei... O que eu faço em Halloween? Aí eu falei... Vou fazer o Coringa. Lourenço, coloca a roupa de Batman, vamos. Pra fazer brincadeira. Aí quando eu terminei o show, eu chamei o Batman, todo mundo... Subiu o Lourenço e ele deu três tapas na minha cara. Me derrubou. O quê? Porque ele tinha visto a imagem do filme. Aquele que o... Ah, o que o Batman bate no Coringa. O Coringa. O Batman bate no Coringa. Então pra ele, essa era a escena. Ele subia no palco... E me descia em golpe. Aí eu saí. E quando saímos do Hilário do Capela, veio o gerente com um cheque. Falando... Dolenz, esqueci de te passar o cheque. Ah, obrigado. E eu olhei pro Lourenço e falei... Cara, se você fizer isso e a galera rir como agora, a gente pode ganhar muito dinheiro. Aí eu dividi o cachê com ele. Seus filhos têm quantos anos? Oito, seis e quatro. Hum, legal. É bem, bem, bem legal. Então os dois... Bem caro também. Eu tenho duas de onze e nove. Não, eu digo amo elas. Não tem problema não. Moram lá ou aqui? Moram aqui. Graças a Deus. Ah, melhor, né? Graças a Deus. É, porque senão... Já pensou ganhar aqui e ter que pagar as coisas lá em euro? Nossa. Mas se bem que eu acho que o custo de vida de São Paulo e de Paris, ele é comparável. É, também é. Não, sabe? Você colocar um e um, mas... Não, 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 não. Você mora no centro? Você mora no centro? É, porque aqui eu tenho que pagar plano de saúde. Mais ou menos no centro? Sim, sim. Centro, centro, centro. Perto da Paulista. Então coloca na França perto da Torre Enfer. Não, mas lá tem muitos serviços públicos. Então você não vai pagar... O transporte é muito barato. Sei lá, a escola é tudo público. Mais um metro quadrado. E se não for privado, vai custar 300 euros por mês. Que vai dar 1.500 reais. Mas aqui em São Paulo, você não tem uma escola integral por esse valor, não. Entendi. É, tenho plantas que morrem. O quê? Eu tenho plantas que morrem. Pois é, nem as plantas ela consegue... Tartaruga. Mas você não tem filho, então... Não, não. Está de boa. Não fala isso para... As pessoas que têm plantas e gatos no Brasil, eles se consideram pais demais. Pais de Samambaia? Você não é mãe de Samambaia? Não, não. Ah, então. Claro que não. Então, morreu, morreu. E se você ficar grávida, você aonde escolheria para ter os filhos? Porque não sei no teu caso, a minha esposa, ela escolheu o Brasil. Porque, claro, está a família, tudo. Então, por isso que eu não saio daqui e porque escolheu você também. mas... É, acho que enquanto eu estou feliz aqui, eu iria também escolher o Brasil. Eu teria teu filho aqui. É, mas vai ser bem caro. Eu vou ter que fazer bastante dinheiro para a Europa. É, na Alemanha é mais caro também. Não, mas... A escola pública é de graça, né? E você recebe até apoio do governo também. E saúde lá é gratuito ou não? Vamos para lá. É, também. É também. Também? Também. É que, na verdade, se você não tem condições, você ganha um certo valor do governo, né? Que, tipo, sustenta. Claramente, eu tinha... Eu não tinha os mesmos favores que alguém que vai para uma escola privada, né? Mas eu acho que não foi mal criada. Sou um pouco ignorante, mas... Mas você não se dá... Você me falou uma vez se não se dá super bem com a sua família, né? Não, é que... É que, na verdade, foi uma das razões que foi um pouco mais fácil também morar fora, né? Eu também, eu também. Quando você não se dá bem com a família, né? Eu também. Você fica feliz de só fazer o Skype no Natal. É uma desertora. É uma desertora. Uma quê? Desertora? O que é isso? Que saiu do exército, sabe? Você escapou do dever de alguma coisa da família. Mas você sabe que eu também não tenho uma relação muito próxima com meus pais e isso também favoreceu... Facilitou para mim, para vir para o Brasil, porque acho que é cultural um pouco, né? A gente não tem tanta essa cultura. Primeiro que os pais, eles querem nos expulsar de casa o mais rápido possível. Ah, é? Claro. Não querem ficar segurando... Não, com 16 anos, já saí de casa, já vai embora. Eu saí aos 18. Se vira. Por quê, hein? É cultural? É, e eu acho que... É bom isso, você acha? Não. Eu acho que não. Eu acho que, de certa forma, tem uma independência e tal, beleza, mas assim, o fato de ter uma relação muito mais formal, isso não é muito bom. Eu vi no Brasil que, cara, vocês são muito amigos dos seus filhos. Isso eu acho legal, muito legal. Eu aprendi muito a ser brincalhão. É mesmo? Não, meu pai sempre falava essa frase, ah, não sou seu amigo, tá? Sou seu pai. E que, de certa forma, acho que é ruim, porque minha relação com ele, ela podia ser um pouco mais brincalhona e tal. E aí eu aprendi isso a ser assim com as minhas filhas no Brasil. Eu vi os pais de vocês, assim, eu vi os caras brincalhão, amam os filhos. Falei, tá bom, vou amar vocês. Então, se é assim que funciona. Mas você acha que isso também por causa da guerra? Sim. Porque na Alemanha é assim, né? Tipo, eu cresci com minha avó e quando eu falei agora como ela sofri a infância dela, ela falou que nunca ouviu um te amo. Ela nunca, a mãe dela nunca abraçou ela. A mãe dela, a noite que ela nasceu, ela pegou a bicicleta e ela não podia ligar a luz, porque era tipo alarme de bombas. Aí ela foi de bicicleta para o hospital da próxima cidade. No escuro. No escuro para ter a filha, entendeu? Nossa. E tipo, na época dela não tinha supermercado, não tinha nada, entendeu? Então, foi uma outra época que eles cresceram e acho que por isso eu tenho essa frieza, porque eles já viveram nessa cidade. Mas ainda hoje o francês de geração mais velha é muito endurecido. É endurecido. Muito mais que o brasileiro, até mesmo de geração mais velha. Ele não expressa emoções, não demonstra muito carinho, eles têm uma coisa muito dura. Eu percebo, cada vez que eu falo com o francês que tem mais de, sei lá, 60 anos, eu percebo uma dureza emocional. E eles chamam a gente de mole também. Meu pai falava para mim, você, enquanto morar na minha casa, vai seguir minhas regras, se não, escola militar. É mesmo. E ele era socialista, eu falava, escola militar. Tá bom. Com 18, se você quiser, faz do seu cu um apito. O que é um apito? Apito? Então assim, você vai tocar o apito. Com as calças, nem o apito. Mas isso faz parte das milhares de expressões. Eu só falei, ah, não sei. Eu aprendi uma expressão brasileira hoje mesmo, que é olha só para ver o cheiro. É isso? Olha só para ver o cheiro. Peraí. Aí me pegou. Nem essa lenda. Não, 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 desculpa. Olha o cheiro disso. Olha o cheiro disso. Conhece? Olha o cheiro disso. E tem a famosa também. Não está me cheirando bem, só conheço. Não está me cheirando bem, eu conheço. Não, mas, bom, me falaram, olha o cheiro disso, que o famoso também, escuta só para ver. É, escuta só para ver. E aí, a mesma pessoa, hoje, falou uma coisa engraçada, eu postei um, eu postei uma foto hoje no Insta, e uma pessoa falou, orgulho da porra. Orgulho de quê? Porque para nós, se falar porra, para nós, remete ao... ao sêmen. Ah, também, provou o sêmen, falando nisso, já colocou o sêmen aqui. Resseca, velho, resseca. Essa grossa. Coloca o sêmen. Está rindo por quê, Leia? Essa pegou, essa você pegou, hein? Depois é espanhola, não? Mas como é que você faz piada disso, sem que você não entendeu a expressão? É isso que eu quero saber. Você sabe, na verdade. Eu sei isso. é isso que não sabe. Fichou que não sei. Não, mas olha o que eu queria falar. trocando de assunto. Não, eu queria... Quando as pessoas falam para mim, tipo, boa sorte para o show também, elas falam merda. Merda, Eu também achei muito estranho, tipo, mas merda, eu acho que... Merda, merda? É, merda. Ah, mas isso tem uma... É do teatro, tem diferentes anexas, explicações. Primeiro que me contaram a mim que o que é porque eu... é criativo. A bosta é criativa. Espera, não, espera. Você sabe a outra explicação. que isso parte do show do Coringa. É. Claro, porque ele explica, fala qual é o órgão mais criativo que tem o corpo. O quê? O órgão mais criativo que tem o corpo. O órgão? É. Mais criativo. No caso do brasileiro, é claramente o cubo, que tem milhares de expressões. Não, porque tem diferentes formas. As bostas que você faz, nenhuma parece com a outra. entendi. São todas diferentes. Então, isso é, primeiro, que você na peça tenha muita criação, muita criatividade. E a outra é que, antigamente no teatro, se tinha muita bosta, muita merda, era porque estava lotado o teatro. É, era essa. Na frente, porque tinha muitos cavalos. Na frente. O outro é mais místico. Na prança? Sim, inclusive vem da França. Sério? É, merda. Merda, 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 quebra uma pata também, quebra uma pé, quebra um pé. Não, se te desejaram isso no início do show, é bom sinal. No meu caso, é que falam isso no final do show, isso que é chato. Mas se te desejaram isso no início... Isso foi bom. Obrigado. Deus te dê em dobro. Isso foi bom. Está veloz, está voando, está voando esse menino. Está voando? Está voando? Voando. Voando onde? Voando, ele falou? Voando. Voando. E se eu estou falando, eu já sou brasileiro, mano. Como assim ele está voando? Não tem jeito. Voando, vão de fazer, tipo, piadas. Ele explicando, maravilhoso. Você está... Você está voando. Você está voando. Você está... Ah, pode crer. Pode crer. Ué, por exemplo, opa. Eu não sabia que falava no sentido de, tipo, estar com piadas engraçadas e falava... Não, mas voando... Claro, está rápido, claro. É sério que estamos explicando? Está voando. Não, eu estou devagar, como você falou no início do podcast. Novamente. Despacio. Despacio. Mas você nunca ouvia, tipo, aqui tem um funk, não? Eu estou voando alto. E aí, tipo, acho que é a mesma expressão, não? Não, isso aqui eu não conheci. Eu contei um outro funk hoje que me fizeram contar. Qual? que eu dei uma... Do Dedê Santana, é isso? O Leo Santana. O Leo Santana. É de um trapalhões lá. Ah, não, é o Leo Santana, Leo Santana, pode ser. Ele tem uma música que ele faz as pessoas contarem no final do show, não é? Ah, você pode... É... O Leo Santana. Eles me fizeram contar, estava na... Ah, não, sério? Esse desafio? É, conhece? Não acredito. Qual desafio? Tem um desafio que o Leo Santana faz. É posturado e calmo, é isso. Ele tem uma música, uma parte da música que todo mundo faz no palco, e aí todo mundo tenta imitar ele. Ah, tá. Ou assim, aí você tem que contar. Estou só de cá, só de boa, posturado e calmo, observando tudo com o meu copo na mão. E aí você vai falando tudo, até o... Vai no chão, 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 você já contou? Não. E aí no final é... Aí, aí, que putaria. E daí... E daí eu tive que contar isso hoje. também não entendi. Metade da letra eu não entendi. Mas é muita gíria, mas são muitas gírias. É isso que faz o charme do Brasil também. Muita gíria. O cara, eu só tenho uma piada e vou estar voando, cara. Como que... É que o raciocínio, é que o que eu falo, muitas vezes, a linguagem, ao vivo, te dá uma piada que ficou no ar. E você descobre, faz uma relação que só você faz no português, que faz sentido no português. É, sim, sim. Entendeu? Então, não tem essa linha em alemão, não tem essa linha em francês. tem quando você está constantemente fazendo shows e pega. Entendeu? Não, mas por isso que não tem como traduzir piadas. É. Porque é muito... Por exemplo, uma piada que brasileiro fala muito, é uma estrutura de frase que nem faz sentido em francês, que é o nem imagina. Por exemplo, se eu falar inglês, você vai falar... Pô, nem em português eu falo. Imagina em inglês, sabe? Nem imagina. E o que seria o lalá? O que seria a expressão o lalá? Não, você nem em português imagina tal. Porque vocês fazem muita piada assim, né? É. E eu vejo muito meme assim, por exemplo, nem, sei lá... Se eu já não falo português, imagina espanhol. Para vocês é difícil entender? Não, é que é um formato de piada que vocês fazem que não existe em francês, não dá nem para traduzir, porque essa estrutura não existe. Mas o lalá, você falou? O que que quer dizer o lalá? Cara, mas o lalá faz 60 anos que ninguém fala isso na França. Eu falo... Mas existe? Porque eu gosto de aproveitar o clichê para vender ingresso para o show, mas para aí, sabe? Ninguém mais fala o lalá. lógico que não. Mas o que que quer dizer o lalá? Acho que é uma exclamação. É igual... Viu? Opa! Puxa vida! Touché! Não, eu tenho uma... Eu tenho uma piada... Eles só falam qualquer coisa que eles sabem para o show. Não tem nada a ver. Touché! Touché! Lalá! É esgrima, né? Touché! Vou cocher avec moi. Sabe o que significa isso? Não. Você conhece essa frase? Sim. Significa você quer ir para a cama dormir comigo hoje. Vou cocher avec moi ce soir. Por que que eu lembrei a mim falando isso? Não, eu lembrei porque vocês estavam começando a falar qualquer frase em francês. Estão falando Touché! Lalá! Croação! Tio é plus joli que le soleil. Pois é. Aí já vem o... Oh, olha lá! Olha lá! Viu? Fica bonito. Já finge ser francês. Faça show. Em qualquer país, finge ser francês. Dá muito certo. Eu te confirmo isso. É, ajuda muito. Por exemplo, é holandês. Você entende holandês? Um pouco, é. Se eu te falar moi meixe. Eu sei nooknen de kürken. Você manja? Me mandou tomar no cu. É? Não, 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 não. Você sabe nooknen de kürken? Não. Nooknen de kürken é na cozinha. Tá bom. Tá na cozinha? É. Tá bom. Como que é? Nooknen de kürken. Nooknen de kürken? É uma coisa muito específica para aprender, né? Parece um prato, né? É que a gente aprende porque a gente acha tão engraçado. O alemão acha engraçado. É o holandês. É, nooknen de kürken. O engraçado no alemão são os números. Você tinha falado ou 555 mil ou 555 mil ou alguma coisa. 555 mil 555 mil O que é isso? Isso é 555 mil 555 mil Isso. O que é? 555 mil 555 mil preço de um aluguel em São Paulo Dois quartos perto da Paulista A minha avó falava assim Vou tentar falar, hein? Não sei se vocês vão entender No espanhol seria O 8 do 8 do 88 La Chela e eu salimos de passeio a Chimbarongo Ninguém entendeu porra nenhuma, né? Não. O 8 do 8 do 88 A Cheli e eu saímos de passeio para Pindamoyangaba Mas tudo com X Entendeu? O 8 do 8 do 88 La Chela e eu salimos de passeio a Chimbarongo Mas isso é argentino, né? Essa maneira de falar Chileno Chileno Tem trabalhingua francês? Tem Quer tentar? Você fala assim Por exemplo Nossa, é muito difícil Pra ele é difícil Três tigres Existe o 3, 3, 3, 3 tigres Não, acho que não Mas tem um outro As chisetas de l'archiduchesse São elas Seixas ou Arxiseixas? Nossa Vai a primeira É a primeira Eu consigo Vamos a primeira As chisetas de l'archiduchesse Les chaises de lhes das artes de chais São elas Seixas Ou Arxiseixas? Arxiseixas Ah, muito bem Parabéns Essa vez sou eu que apete sua mão É obrigado É Roto rybem rollen richtung rotemann É que parece muito Duas primeiras Uma roto Roto rybem rollen richtung rotemann Roto rybem rollen O rei de Roma Aquele negócio Tem nada a ver Rato eu A roupa do rei de Roma A roupa do rei de Roma Roto rybem rollen richtung rotemann O que que é? Qual é a tradução Da sua trabalha língua? As meias Da arquiduquesa São secas Arxisecas Duas A tradução é pior É pior Peterrabas Vermelhas Colam Em direção De uma cidade Que se chama Rotman Sim Ah, muito bem Você A ver, repite R com R Cigarro R com R Cigarro R com R Barril R com R Barril Rápido ruedan Los carros Cargados de cigarros Del perro carril Vai tomar Rápido ruedan Los carros Rápido ruedan Los carros Ruedan Los carros Ruedan Los carros Ruedan No, ruedan De rueda De joda Ah, ruedan Ruedan Los carros Cargados De cigarros Cargados De cigarro Del ferro carril Del ferro carril Lindo O espanhol Parece que está bíblado Eu percebo Que com meus filhos Eu percebo Que com meus filhos Não sei se com meus filhos No sentido de pegar O raja De francês Ou na língua alemana Para meus filhos Demora Para eles Conseguir fazer isso De pronunciá-lo Rádio Rato Ou espera De arara No sul Eles fazem mais isso Eles fazem mais o R Rato Mas eu tenho também Duas palavras mais Para vocês sentarem Na verdade é o mesmo Esquilo Em alemão É Esquilo Em alemão Esquilo É que tem que olhar Essa boca Vai de novo É só a língua É só com a língua Desculpa Mas no alemão O som mais comum É o que? Porque no espanhol Tem Espanhol Porque no francês Tem o som Assim De S É o biquinho É o biquinho E no alemão O que é o mais comum Assim Aqui É o som Aqui na canada É R R R É tudo É tudo aqui Que se faz R É isso Mas vocês tem também O som que a gente tem Em francês Que não tem em português É É isso aqui Nossa Que seria Como que escreve isso U mesmo É U É Com ponto em cima Com trema É o trema No caso deles Com trema Não sou É Só o U Mesmo Aqui vocês pronunam U É que Aqui por exemplo Em português U Se pronuncia L Como se fosse uma L Como assim Portugal É o L Que se pronuncia U Isso obrigado Só de léxico Isso é curioso Para nós Quando a gente quer imitar A língua portuguesa do Brasil Sem falar português A gente só fala isso No final das palavras Por exemplo O francês falaria Sei lá Bonjour Je m'appelle Paul Se ele quiser imitar Um brasileiro falando Ele vai falar assim Bonjour Je m'appelle Paul É só fazer esse U No final Que fica muito característico Do brasileiro Exatamente Foneticamente Você até consegue lá fora Detectar Obviamente De que lugar do Brasil É cada brasileiro Tanto por Por anatomia Agora eu consigo Porque eu visitei muito Do Brasil Mas na época não É demorou muito Tem que conhecer Tem que conhecer É que nem quando você vai Quando você no primeiro momento Acha que Não consegue diferenciar O tailandês Com o vietnamês E aí quando você visita Você consegue Consegue dar Mas veja que ainda hoje Do Nordeste por exemplo Não sei muito bem diferenciar Um cara que é de Recife e Fortaleza Sabe por exemplo O sotaque É difícil Você tem que Ter ouvido bem treinado Para saber De qual região é É Você tem algumas Você sabe Alguns estados Eu acho que Seara talvez eu consiga Seara talvez eu Paranaense Florianópolis E Gaúcha É bem diferente Mineira é bem diferente É Paulistano também Muito característico Tem uns dois ou três Paulistano Não é diferente Não mas digo Paulistano da cidade mesmo Que tem o paulista Que é o O da moca Não aí esse aqui É muito característico É Meu É meu Certo e o certo Tá certo meu Venecia Já foram pra Venecia Pô mancada meu É moco Mancada Mas fui mas eu não Venecia Já foram pra Venecia Você detecta Quem é morador de Venecia E quem não é morador O que te dá a cutubelada Falando prego 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 Tá saco cheio de turista E também fala Atencione Pickpocket Atencione Exatamente É bom Agora que isso tá na alta Bom Em Barcelona Na altura dos olhos Você já foi lá Barcelona Se meteu detrás do Borne Desse bairro Do Borne Barceloneta Ah sim sim Cheio Cheio Era a única forma Hoje em dia tem Instagram falando Atencione Pickpockets Mas isso também me irrita Na França Lugares turísticos Em Paris Sempre tem Pickpockets E você vê eles Tá cheio É maravilhoso Parece que ninguém faz nada Sabe Tá cheio de pickpockets Tá cheio de turista É também maravilhoso Pros pickpockets Pros pickpockets Não tem muito mercado lá Mas é Dá uma raiva pra quem é de lá Porque você sabe quem são Você sabe quem são Você vê eles E eu vou começar a gritar Igual essa mina Que sempre tem um Que tá distraído Sempre Por isso que os mágicos Tem uma frase Que eu tô lendo De um livro Que é francês Despertar dos mágicos É muito interessante É Sobre um novo show Que eu tô preparando E E falam O ator aprende A colocar A atenção Desculpa O ator Aprende a colocar A voz Quem vai nos ensinar A colocar A atenção Então as vezes Mágico consegue Oh Vou fazer por exemplo Você falou de pickpocket E tudo O show Pokerman Que eu vou voltar a fazer É feito com O que antigamente Todo mundo Outro dia fiz isso Com Nando Viana Aí no No festival de comédia Do Cris Pereira Pickpocket É o bate-carteira O pickpocket É isso Pick De pegar E pocket Ligeiro Com bolso Oh Tem euro aí Vocês tem euro Né meninos Euro Tá com euro na carteira Não tenho Ah eu tenho um na verdade Viu? Ah aqui Mano Isso Você viu isso em Barcelona O jogo da bolinha E tudo Na 25 também Ah eu sei o que é É Eu também filmei Os caras fazem A gente tava junto É verdade A gente tava junto lá Quando eles fizeram isso Eu filmei os caras Oh A carta preta É a que te faz ganhar Tá bom Ok Você tem que seguir essa Tem um real aí Tem alguma moneda Uma moeda Uma nota Vamos apostar doce Vamos apostar doce Vamos apostar doce Um docinho Guarda essa moeda Ah só doce Tá bom É bom doce Porque senão Vai ser processado Que bom que tem um euro Ok Aposta num doce Coloque num doce Sim Oh prestem atenção O movimento vai ser esse Certo Ok Certo Eu vou tentar distrair Na velocidade Vocês tem que saber Aonde que tá Tá bom A carta É Tá bom É Já tá dentro É Peguei Eu acho que o Paul Veio falando Cara Eu vou ver o mágico De perto Eu vou pegar Porque são inteligentes Então eles se acham Do caralho Isso é francês Então além de se achar Inteligente É muito snub Ok Então Cadê seus doces Aqui ó Pra postar Cadê seus doces Tá bom Não tenho Aqui pega Não tenho Tá bom Tá aqui ó Pega Pega pra lá Tá Você é meu cúmplice Tá bom Eu sou cúmplice É o carro É a nova geração Por isso que estamos aqui Entendeu Ok Ok Então não o Paul O Paul tá pensando Só em piada Pra me ferrar Ele já tá pensando Não pior que não Eu tô realmente focado Nessa dama aí Isso Ok Um, dois, três Vai Nem eu sei onde tá Pronto Aqui Eu coloquei aqui ó Tá Tá Vou colocar aqui Você acha que ele tá aí? Posso virar? Não toca Calma Você na França é morto Se você encostar na carta Não Ah Já perdeu Já viu Eu quero ganhar Isso aqui Muito bem Ganhou um Pra você Chupa a França Alemanha 1 França 0 Alemanha 1 França 0 Ok Tá Ainda não Eu vou fazer Presta atenção Pega teu doce Tá no meu Já pega o doce Tira Pega aqui Você não Você é meu cônpice Tá Aqui Ah, eu também acho Apostou dois Dois? Não, a sua Não, não, não pode Pode dobrar a bolsa Não tem problema Não tem problema É só diabetes Não, não Não quero Não quero Não quer? Eu só quero um Você tá morta Nesse momento na Alemanha Você estaria morta Por ter colocado Soltou a ficha Já tá aí É valendo Aqui é Brasil Porra Não, mas já foi no vício Viu como é viciante Falava um tom duplo Perderam os meninos Ah, como é possível? Não, não, toque Ah, de novo ele vai comer Nossas fúsulas Exatamente Sim, por quê? Porque está Aqui Sempre Lembra Quando vocês viajar Pelo mundo Ok O ganador Sempre vai deixar No lado esquerdo Sim Sempre Entendeu? Então quando você For apostar Coloca no esquerdo Sempre Ah, é? Coloca Viu? Já teria perdido Nunca tá no esquerdo Não, portanto, velho Tá ficando confuso É, tá confuso É assim que tira O teu dinheiro Uma vez Falam que Tu conheces a expressão Tô mais perdido Que cego em tiroteio É, aprendi com vocês Cachorro em mudança Ah, em Paris, inclusive Tô mais perdido Que cachorro em mudança É Isso é bom Isso é bom Eu tentei explicar isso Para minha família Tô mais perdido Que cego em tiroteio E eles falaram Nossa, só no Brasil Que tenis Falei Ah E o alemão Como foi que falou? Eu sou mais Eu sou mais Favida Que um blindado Em uma chiseraia E ficou esse silêncio Ah, maravilhoso Maravilhoso Exatamente Uma vez o cara Um cara fez Uma atrapaça E marcou a carta Ganhadora Olhei Esse aqui? Sim Tá Tá a carta ganhadora Ele não percebeu Mas tá Tampouco em outra carta Aí depois Quando ele foi fazer Sim Sim Que tinha a marca Quando ele foi fazer Sim Cruzou Fez cruzado Sabe E ficou distraindo E ficou distraindo Tá claramente aqui Não Não dá pra confiar Em ninguém Muito bem Leia Mas não apostou Então perdeu Só que tá cortando As câmeras Ele tá muito O anúncio Seu show Porque eu quero ver Você tá se produzindo Do conselho De mágica De mágica É Sempre Agora inventei o Coringa Que me permite falar Cosas que não falaria Como Maurício Entendeu? Cosas que acontecem Como me viram no Brasil Com três filhos Como ele fala É um pouco isso E vou desabafando Aliás O negócio das poletas Quando Quando Das poletinhas Aquele dia Eu já tava começando A trabalhar no Coringa Entendi Tava começando Por isso que Pra mim foi muito criativo Vir aqui Porque no fundo Távamos sentindo Tudo que tava acontecendo Mas de que De espoleta? Que que foi isso? É que a primeira vez Que eu atirei Com a espoleta Que que é espoleta? Uma arminha De espoleta Que pá! Faz barulho Mas não tem Não tem munição Não conheço As espoletinhas É uma arma Que tem um negócio Você não teve Isso na infância? É Eu tive Não tive infância É Quanto ano você tem? Trinta e três Ah, trinta e três Um cara de quarenta e cinco Mas tenho só trinta e três Dizem que eu pareço Mais velho Inclusive foram vocês É Você parece o cartão América antes da transformação Exato Muito boa Muito boa Colou com um colar militar É igual Aquele magrinho Uma máquina assim Todo magrinho Se fosse a primeira vez Que eu era humilhado Nesse podcast Eu deixava em bronco Não É a primeira vez Na última vez Foi a mesma coisa Segunda vez Não, ele falou Ele falou pior O Vilela falou Você é loiro De olhos azuis Você é o quase bonito É aquela Sabe quando vai Sim Sim Alguma coisa aconteceu No final Acabou a tinta No meu caso É muito claro O que me separa da beleza É a foliculite E você é uma barba Essa última vez Eu tava sem foliculite Já falaram a mesma coisa Eu tiro a barba E falam que sou igual O Marco Luque Tem um pouco Tem um pouco Você é bonito Obrigado É uma mistura De francês que eu tenho Ah Ele já se riu Naturalmente Ganhei ele Muito bem Você se veste muito bem Obrigado Aprendi lá Na Europa O Leni Enquanto eu faço um xixi Manda umas perguntas Boa, boa Tem aqui É o seguinte A galera já mandou Algumas coisas aqui Primeiro O Cruzeiro O Fenomenal Ele falou Pô Agora você é CLT Aí no Inteligência Sabe o que é CLT Eu sei o que é É um contrato de trabalho Eu tenho A parte do trabalho Só não da remuneração Infelizmente Por isso eu falei Bem-vindo como Coringa É Muitas vezes a gente Se transforma em Coringa Desse circuito É normal nesse mercado Não, mas eu grato Eles me convidam sempre É que na verdade Também eu sou o único Cara que vem Pra compensar As falhas de convidados Eles me chamam Pô, vem aqui Que deu merda Negodita Com problema Tomou uma cerveja a mais Aí eu vou E eu participo E eles ainda me chamam Pra compor o elenco Os caras me Me falam assim Você tem ideias De quem a gente podia convidar? Daí eu sou Além de ser convidado Eu sou também Um dealer De talentos Eu sou principalmente um traficante De convidados É o seguinte É o seguinte O Anderson Rodrigo Ele fala aqui Sou um cidadão italiano E gostaria de saber Do Paul Por que uma parte dos franceses Não gostam dos italianos? Eu tinha um amigo Milanês Que disse que poderia apresentar Quem fosse Menos francês E é tipo O brasileiro e o argentino Uma mágoa de guerra? É uma guerra Chamada o final da Copa do Mundo 2006 Eu sabia uma piada Que mostrava a briga Falam que os franceses Estavam escapando dos italianos E os italianos Precisavam atravessar o rio Para atacar os franceses Mas estava todo mundo Meio camuflado Aí que Sabe a piada, né? Não Que os italianos Falaram Puta, como é que vamos Atravessar o rio? Falava Ok, vamos fazer assim Todo o ejército Na vera do rio O capitão falava Vou contar 1, 2, 3 E todo mundo Vai jogar o rio Vai baixar a água E a gente passa Para atacar os franceses Meia noite Todo mundo sabe Nos contou 1, 2, 3 E não vai baixar o nível do rio 1, 2, 3 E não vai baixar o nível do rio Ah, piada E aí depois falava Não, espera E todo mundo Silêncio, silêncio Se eu escutava Mais para cima Estava todo energético Falando 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 3 A piada com T Igual Tchau, boa noite O que é? Estragou a piada? Cara, se você não quer participar De um podcast Com o Eric Jacquin Para tentar essas piadas Eu fiz isso há 5 dias É patético, né? É patético Deu o mesmo efeito Minhas piadas É que quando você começa A traduzir a piada Do chileno Português Pode ter esses erros Igual que o corrector Do WhatsApp Que te manda um Viva E é você Não, mas faz parte Faz parte Mais para cima Estava nos franceses Fazendo xixi Ao mesmo tempo Que os outros Lugavam É essa piada Tem como não Colocar isso na internet Já foi O cara já que tira Mas eu te perguntava Leia Vocês mesmo Tem uma coisa com o italiano Porque eu falei um pouco Na brincadeira A gente não tem muita risco Com os italianos Eu acho que é mais Com os alemãos Talvez Talvez também Um pouco do futebol Mas com os italianos É Mas acho que Mas acho que fora isso Também não A gente A gente gosta deles Eu pensei que o italiano Era como o argentino De aqui Sabe Não, não, não Eu acho que O nosso argentino É a França Sinceridade É tudo É um pouco Porque sabem de tudo Sabem de tudo Claro É que o francês E o argentino Ele tem uma Uma fama em comum Que essa coisa De se sentir um pouco Superior E tal Sabe Por isso que Eles nos veem desse jeito Vocês nos veem desse jeito É E ambos têm muitas nazistas alemães Que fugiram da Alemanha A Argentina e a França Tipo tem A França também tem Não, a França tem Esses alemães que fugiram da Alemanha Você diz? É Que Não Após a guerra Para escapar Para escapar as repercussões? Claro Os ex-nazistas? É Então para a França não Para a França não Ué Como que eles iam para a França Sendo que a França é um país Que sofreu muito do nazismo? Ah, mas tipo Na Argentina Eles conseguiram se esconder bem É Na Argentina Sim Não, na França Acho que é o contrário Na França não aconteceu Na França é o contrário Depois da guerra Foi uma caçação muito grande De quem colaborou Com o regime Nazio Então assim Cara Foi muito Não, não Acho que não teve nenhum Cara Se tivesse Cara Os caras vêm para o nosso país E ainda Além de fazer Vocês ainda beberam Nossos melhores vinhos Porque eles Quando Digo eles Isso aqui Você não tem nada a ver com isso Mas durante a guerra Os alemães vieram para a França E aí eles Eles invadiram Uma parte inteira da França Entravam nas carras E falavam A gente não vai Expropriar vocês Só vamos pegar As melhores garrafas E os melhores queijos Então eles Literalmente Vocês pegavam Os nossos melhores vinhos Por isso que eu estou Para ir para a Alemanha Qualquer dia Para recuperar tudo isso Vou entrar na casa das pessoas Bate na porta Sabe que minha irmã Também fala que O tio dela foi Na prisão na França Ele falou que foi O melhor tempo Aproveitou muito É mesmo? Não, porque ele falou Que tipo O tio dela foi Preso na França Outro tio foi Na Inglaterra E outro foi na Rússia O da Rússia Sofreu muito Mas da França E da Inglaterra Foi o melhor tempo Preso Porque né Estava lá no campo Precisando batalhar E bebeu Tipo Bebeu champanhe Champanhe Comendo ratatouille Comendo ratatouille Ah é legal isso Não, eu não sabia Quer dizer, legal Não é legal não Mas Que bom Eu pensei que ia pegar fogo Num momento Legal Eu falei legal Quando tem um silêncio Tem que falar alguma coisa Brasileiro odeia silêncio É verdade Sim, sim Fala qualquer coisa menos Tem que evitar o silêncio Cara Qualquer coisa Mandar um pode crer Pode ser Pode pá Qualquer coisa Que eu me expõe Como pode Eu no meu show falo O que é de ser opa Opa O que é de ser opa Opa Tipo Encontrou alguém Opa Fala oi Oi Olá Eu contei isso no show Falei que entrei no elevador E tinha um vecinho Falei boa noite Um vecinho no elevador Um vecinho meu Falei boa noite Opa Sabe que o upa Em alemão Significa avó Literalmente O que? Opa É a palavra Significa avó Em alemão Mas você fala Com essa entonação Sempre quando se refere A sua avó Opa Então por que eles Vão embora Da família aos 18 anos E o ué O que quer dizer ué Ué é estranho Ué Mas o ué existe em francês Só que significa É uma maneira de dizer Oui De uma forma mais descolada Igual o inglês Que tem o yes E o yeah E nós também O ué É a maneira de falar Oui Quando você é informal Então o ué Do francês Ele confunde Quando eu ouço Os mineiros Falar ué Qualquer brasileiro Inclusive Cara pra mim Minha cabeça buga sempre Eu imagino que o cara Falou sim pra mim E às vezes Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Eu falei assim Falei pro cara Quando ele falou Opa Eu pensei que ele tinha Peidado bem na hora Que eu entrei Aí eu perguntei Você peidou ou não peidou Ele falou ué Foi como um looping Fiquei no mesmo ponto Voltei Sechou a porta Ficou um clima E um cheiro de bosta Uma outra coisa Que também brasileiro faz Isso é uma coisa Que eu vi na internet Não sou eu Que fiz essa observação É que brasileiro Se ele te conhece Ele levanta a cabeça Pra cima assim Oh E se ele não te conhece Aí é pra baixo Oh Opa Tu reparou nesse detalhe? É verdade né Oh É quando conhece Levanta Cara Sai um cara de fora É quando você Quando você Não quer Que a pessoa Quando você vê a pessoa Você reconhece Mas você não sabe Quem é Você faz Aí tem isso também Aí tem isso também Aí olie E era uma menina Que estava vindo De Chorcho Em moto Pra colocar gasolina E ele falou Carne 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 Estava avisando pra ele Mas o outro Sabe E eu mesmo falei E o clima que ficou Porque falei Foi a manchicei? Não posso falar Mas era no Brasil Sim, sim No interior Sim, num posto de gasolina No interior Mas sabe Como que o cara Está vindo uma mulher Carne Carne Claro Porque vinha com short Numa motinha Entendeu Lá você não Sabe Como um sur Não existe Na Alemanha A menina está andando na rua E o cara mexe com ela Cantadas 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 não Não, né Não É assédio Realmente Não Eu acho que Não existe Eu contava com um amigo Comediante E uma vez aconteceu Descimos um navio Em Valência E ele trabalhou Com Rafaela Carrá Não sei se conheceram A Rafaela Não sei Outra geração Mas ele me levou Para o shopping Descemos do navio Me pegou no carro dele E numa rotatória Como ele gosta muito Do sotaque dos latinos Ele fala Ah, é que você tem Um sotaque tão assim Tão empalagoso Assim Dulção Que Fala alguma coisa Para mim Que está aí do lado Do carro do lado Aí eu falei Tá bom E ele Depois contou isso No navio No show Aí Abaixou Eu falei Desculpa Ele abaixou a janela Falei Desculpa Eu não sou daqui Você sabe onde fica a rua Amor à primeira vista Solteza Ah O cara falou Vai tomar no cu Eu vou embora Não, porque senão A mina desce E me comia Ele falava Eu comia a mina No sentido Que foi muito boa Cantada Você acabou de usar mais uma expressão Com a palavra cu Desculpa Porque é você que falou Ele falou Vai tomar no cu Ele ficou puto E falou Cara Não pode acertar Mas isso é impressionante É impressionante O tanto de expressões Que tem com essa palavra Terminando em cu Porque se você for ver Eu percebi que o brasileiro Fala meu cu também Meu cu É uma forma de Não interessa Não quero Só que se você for ver Também tem teu cu Que é mais uma maneira De falar Quando você não acredita No que a pessoa falou Cara, eu ganhei na loteria Isso E o meu cu é como? Eu acho que é uma maneira De expressão Ah, meu cu É tipo assim Eu não vou fazer Tomar no cu Só que assim Tem uma avaliação regional Do teu cu Do meu? Desculpa Já voltou? Do meu? É, desculpa Tá falando do meu cu? Ele tá ficando confuso É que é muito jujuba, cara Vou refazer Só que tem a avaliação regional Do teu cu Que é o seu cu A terceira pessoa Do singular Ou seja Se você for pensar Cara, o brasileiro Ele tem uma conjugação Do cu, cara E isso é Uma coisa muito Tu reparou isso? Tem todas as pessoas Assim da Da tabela Gramática Minha filha pequena Absorve Absorve esse tipo De Ai, cu É tudo assim Não conseguiu Quebrou a unha Que cu Viu? Não preciso falar É, não E o cu Muito bom Aí tem isso também Muito bom Mereceu Dessa vez ele mereceu E o Mas eu senti Por exemplo Em Portugal Eu falei Caralho E eles falaram Que não pode falar Porque é muito forte Ah, é? É E o brasileiro Falava o tempo todo Porra, pra caralho Ah, é? Caralho Eu inventei o Capitão Foda-se Capitão Foda-se Um super-herói Capitão Foda-se Sabe quando alguém Tá falando Ah, tô me afogando Foda-se Como que não é Como é Mas lá em Portugal, né? Não, aqui É, em Portugal eles falam isso É, Foda-se lá é pra tudo Certo É, Foda-se É muito bom Nossa, eu adoro isso No Chile, por exemplo Eles falam tudo com animais Como assim? Aqui é normal uma vaquinha Fazer uma vaquinha Já todo mundo sabe Tá, lá é perro Perro é amigo Perro que é cachorro É Mas aqui tá falando Também falar E aí, cachorro Ah, é E aí, cachorro também fala É verdade Entendeu? Veio de lá, ó Não, não sei Não sei Pode ser, pode ser Tem É, putz Agora Ah, mamão, por exemplo A fruta Aqui vocês tem o mamão 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 papaya Isso E o mamão normal Mamão papaya Como é? Como assim? É só mamão Aqui É mamão papaya Tem mamão e mamão papaya Lá no Chile mamão é Mamão é Boquete? Boquete Ah Em Portugal é bico Então brasileiros Quando vão pro Brasileiros Quando for pro Chile Vão pra feira A comprar E você achar mamão Fala Tem papaya? Porque quando tem mamão Lá na Argentina Eu fui pra Argentina Com meu carro Que era Parreiro Parreiro É punheteiro É punheteiro Exatamente Os caras ficavam Apontando pro carrinho Parreiro Parreiro Por isso eu falo Que o Alfonso Quando sube no meu carro Alfonso que? Padilha? Padilha Ele sube no meu carro E fala Esse carro tem cheiro de pai Cheiro de? Pai Pai? É porque tem cheiro de cigarro Ah tá Muito bom E não é porque eu acho que ele se identifica porque se fosse o carro do pai é pajero E pajero no espanhol é pajero Então qual é o punheteiro mais reconhecido do Brasil? O Alfonso É verdade Ele mesmo se fala Não eu acho que tem um recorde É inclusive a solução para pessoas que são que nem o Alfonso Na Alemanha tem um automato de cigarro É Tem um automato de cigarro na rua Automato Tipo um Como é que se chama? Uma maquininha expendedora de cigarro Que você não precisa ir a comprar lá Você não precisa falar que eu vou lá comprar cigarro Não Você vai estar na maquininha no lado da casa Olha, mole, fuma muito? Fuma muito Nossa, a minha primeira Eu acho que mais que vocês ainda O francês é muito impressionante A gente tem balada, bar Tudo ainda fumante Mas aí vocês fumam tabaco de liado Vocês fumam de uma forma Ou é cigarro de cachorro Em qualquer lugar do mundo É como não tem dinheiro, compra esse De bolar É isso Não É impressionante O panuquês é tipo mais saudável Mas na verdade não é Ah, claro Ah, que não tem nicotina Ah, mas é isso Tem muita palavra Mudando de assunto também Uma palavra que tem muito É a palavra chá Que você tem o São celebrações em geral Tem o chá de se tomar Chá de beber Que é uma celebração que não existe na França Chá revelação Se eu não me engano São duas coisas diferentes É Aí tem o chá de panela também E que é uma coisa que eu aprendi Também recentemente Você sabe o que é chá de panela no Brasil? Não Cara, você convida Você se mudou Ah, open house Ah, que evoluiu para open house Mas é um conceito assim Basicamente Você compra salgadinhos Uma caixinha de salgadinhos Você oferece isso para os seus convidados E em retorno Eles vão construir a sua cozinha Ou seja Cara Eu mesmo estou construindo uma casa em Maringá Eu paguei 200 mil reais um pedreiro Era só dar uma caixa de coxinha Eu fiquei puto quando eu vi isso Mas por exemplo O chá de bebê Quando a primeira vez Que eu ouvi falar isso Eu achei que Cara Isso é algo bem nojo Porque um chá de bebê Tipo Eu fiquei muito confusa Porque Porque chá de bebê Chá na verdade Se eu falar chá de alguma coisa É O chá é feito Da coisa Chá de bebê Chá de bebê Então eu pensei Se for por essa linha Imagina o chá de buceta Então Se for Bom Vamos fazer uma mágica melhor Tá voando esse menino Voando novamente Escuta Essa é para você Vilela Essa é para você Fala uma carta Falar? Sim Você escolheu Você escolheu Você fala uma Não quer trocar? Não Ok Podia ter falado qualquer outra É Vamos fazer assim Vou tentar fazer É que tenho que Normalmente Eu faço Não sei se vai conseguir Porque eu faço Preciso colocar Em um canto De uma mesa Porque eu tento cortar Com um yoyo Fazer um corte Por um yoyo Com um yoyo Pela tua carta Por la carta que você falou Que carta que você falou As de paus As de paus Ok Quando você quiser Eu paro de embaralhar Parou Aí? Sim Paul Corto Faça um corte ou não? É Vai Faz Vai Não falou sim E não Falou vai Ok É Pus É que se eu sair da toma Pra cá Eu vou te ferrar Então vou fazer assim Vou intentar Cortar Você sabia Que existe a memória digital? Como assim? Sabe quando um chef O Jacquin por exemplo Quando fala duas colheradas de sal Ele não pega duas colheradas Ah é? Não Ele já sabe a quantia Ah No tacto Então ele já sabe Isso é a memória digital Então eu teria que Sentir mais ou menos Aonde pode estar a tua carta Meio senso sentido assim O negócio? Não É uma Textura É como quando você Sabe quando você tem que soltar Um sutiã rapidamente? Sim Mas você não conhece Aonde que está Mas sabe chegar até o lugar Sim Tem que acreditar no seu mapa mental O corte está diferente É O corte está Eu não falei que eu faria Ok? É Faz um corte você Eu? Sim Faz um corte só Completo Faz você um corte É só pra dar suspense Ok? Perfeito É incrível Ó Mas você cortou É num lugar Certo? Não acredito Olha aqui O que? Ah Boas de paus Leia Vamos pro cassino Sarate vai pro cassino Tem que levar você pro cassino Mágico pode ir em cassino? É Sim Não Os caras sacam Hoje eu fiquei sabendo Hoje eu fiquei sabendo Que Que Teve um golpe Feito por Dois ou três Caras que vinham Do Do Leste Da Europa Da Europa Que foi no cassino Da Inglaterra Hoje eu vim na TV E que conseguiram enganar o cassino Antigamente Existia um Na roleta Só na roleta Aqui é carta É outra coisa Eles enganaram na roleta? Na roleta Conseguiram enganar não sei quantos milhões na roleta Mas por que? Não era porque os caras Ultrapassearam com sistemas de computação Que dava probabilidade Eles simplesmente Faziam por estimação É como Sabe quando você fala Puta vai dar no radar No radar de velocidade Sabe quando tem um número? Fala Ah eu vou passar a Cinquenta A quarenta e oito E da quarenta e oito Mas como que eles sabem isso da roleta? Porque Vão contando os giros Que faz Então sobre esse giro tem uma probabilidade Você sabe que meu pai Ele estudou Probabilidade Nos Estados Unidos Quando ele era jovem Ele tinha um professor Que era proibido De entrar em qualquer cassino Da zona oeste Norte americana Exatamente Porque ele tinha a capacidade Dizem De entrar em um cassino Porque se estuda É parte do que eles estudam O padrão Por exemplo O matemático fala Bom Esse padrão Ele vai acertar sempre Mas ele vai acertar Com maior frequência Não É que te mostra o mapa Exatamente Exatamente Vai fazer cinquenta vezes Dessas cinquenta ele vai ganhar Sei lá Duas vezes Mas já é suficiente Para superar as perdas Exatamente Mas falando nisso Também tem uma coisa Que é muito provável É chegar no podcast do Vilela E precisar mijar Porque dura muito tempo A probabilidade se cumpriu Eu vou lá Peço desculpa Licença Eu já volto Me dá dois minutinhos Não tem problema Mas por exemplo É como falar Quantas cartas tem Por exemplo Quantas cartas tem aí Chuta Rápido Trinta e seis Aqui? Tá doido Ah não Aqui tem trinta e seis Talvez Eu tinha falado De ser pequeno Mas agora você fala Não Entendeu Tua estimação É uma bosta Mas você já saberia Mais ou menos Quanto tem Só de olhar Sim Mas agora já abri A probabilidade de eu saber Leia Mas entendeu Como os caras falam Faz um corte Quantas cartas você acha Que tem aqui? Agora eu acho Que tem uns trinta Trinta É demais Eu acho que tem onze Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Eu errei por cinco Caramba Onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis Tinha dezesseis Entendeu? O margem do erro Um, dois, três, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Sim, exatamente Exatamente Dezesseis Entendeu? Aí você vai Vai aproximando Faz um corte Você Perfeito Ó Mais ou menos Aqui Só de tocar Só de tocar Vinte e uma Na outra É nessa Vinte e uma Conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze, doze, doze, treze, quatorze, 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 quinze, dezesseis onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis sete, sete, nove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três é bom assim, cara é ótimo, entendeu? nossa, mano é isso, é isso, viu? é a mesma sensação que ele teve de um cara que ganou na roleta a mesma sensação cadê o dinheiro? foi real? você não trucou você não trucou, né? não, não, foi real? nunca vamos saber ele pode ter deixado feliz ah, então ele teria que tocar também, cara é emocionante bom, vocês não vão entender meu cérebro funciona um pouco diferente é mesmo? viu, viu, viu? arrogante, arrogante vamos tirar ele de elenco também vamos chamar o holandista não digo que eu sou superior mas você entende por que eles não acham arrogante? quem consegue adivinar o número certo de cartas? e quem acertou antes no negócio? viu, viu? que você quer demonstrar que é melhor que o alemão? já esqueceu que antes eu acertei também é, ó ah, você acertou? não, passando aquelas cartas as cartas das três você perdeu todas as jujubas? mas isso eu fiz de propósito também ah, é a dor porque eu queria que você sentisse bem você sentisse bem pra te dar a confiança de foi isso, a gente entra na planta, sabe? ah me senti muito bom mas essa é a sensação porra, é muito boa fala, Lenis ó, é o seguinte pediram pra perguntar pra Leia é o que que ela acha dos alemães brasileiros como assim? ah os alemães tropicais que moram no sul é, eu acho depende, né? não, eu não posso falar mal porque senão eu nunca mais vou fazer show no sul não, mas eu acho eu acho que tem uns alemães brasileiros que são bem legais porque, né? eles têm essa não sei, eles são organizados e eles tomam banhos que é muito bom primeiramente, né? parabéns mas eu sempre falo pra eles que eles não podem ficar muito assim, né? patriota ah, ok porque o alemão já ficou patriota demais, né? já deu merda já deu merda mas assim, tipo eu acho que é interessante, né? que alguns eu já fui pros shows aí tem alguns que falam que tipo ah, minha tataravó era o amigo do meu tataravó era alemão e aí eu sinto até hoje a influência, sabe? aí ele fala que tipo ele tenta me explicar queijos ou culturas é muito engraçado, né? e eu gosto de ouvir porque acho que às vezes ele tem mais alemão dentro de si do que eu em mim mas é não, eu acho eu acho bem legal mas assim o que eu acho deles é que às vezes eles são mais honestos assim porque quando tu vai é como que a carcaça mais o motor sabe? é outro DNA é como que conseguiram é que eu sinto quando eu vou mais pro norte a galera tem mais jeitos de esconder a verdade sabe? de falar por exemplo que ah, você você gostou você gostou por exemplo a minha fantasia ah, eu achei legal mas poderia usar num outro evento no sul eles falam que tipo ah, não, tá feio entendi troca, entendeu? sabe? fala não, é isso aconteceu a mesma aconteceu hoje que eu conheci um brasileiro que falou comigo pelo Instagram brasileiro chileno ah, é é, eu conheço esse cara mostra o o Muriel mostra licença ele sabe tudo ele sabe tudo não, não, não estou confundindo com o brasileiro argentino o argentino brasileiro que é um outro cara tem umas misturas assim que está muito eu sou um vira-lata eu sou quase que um vira-lata não mexe no meu telefone deixa eu mostrar eu gostei até isso não interessante mas o que que foi espera que agora ele saiu da mensagem escuta a mensagem em chileno primeiro escreveu cara, muito bom viva você viva Coco Legrán e viva os Dinamita Show que são referências de os irmãos sabe como comediantes antigos daqui da época fala um comediante antigo noventa oitenta noventa noventa Didi ok ele me manda essas referências ele falou esse cara escrevendo em português falando coisas de comediante aí me manda um áudio cara, peraí a gente está falando de cultura brasileira fui mijar durante um minuto voltei estão falando de escutar áudios de colegas chilenos o que aconteceu? não, é que ele perguntou eles perguntaram o que eu acho dos brasileiros no sul que tem descendência alemã claro só uma mistura o que você acha? ele já respondeu você estava no telefone é preocupante é preocupante eu vou perguntar para o chat GPT depois gente, qual foi me dá um resumo do que rolou no Inteligência LTDA na entrevista de hoje eu ainda avisei o Paul por aqui presta atenção nos seus amigos da live eu estava comentando porque eu queria gerar um vínculo com a galera não gere da live eu comentei com vocês aí e daí eu desprestei um pouquinho de atenção aqui mas a galera o chat é sempre a parte mais legal eu acho eu acho que Brasil tem uma mistura e um embaralamento lindo de culturas de argentinos abrasileirados chilenos argentinados com tudo você se você tiver filhos vai fazer o que? vão ser como? é muito interessante a mistura entre o brasileiro e o povo no meu caso eu posso falar o europeu porque é o que eu sou mas é porque é meu caso porque você começa a adquirir o melhor dos dois países é verdade porque eu vejo que o europeu ele tem uns pontos legais por exemplo a organização sabe tem qualidades que são tipicamente europeias assim o europeu se projeta muito no futuro também agora o brasileiro sabe aproveitar melhor o momento socialmente é muito melhor que nós tem esse jogo de cintura tem essa essa malemolência emocional então tu pega tu faz a mistura dos dois dá um ser humano perfeito cara sem querer me chamar assim mas eu acho que cara eu cheguei a um ponto chego no psicólogo o psicólogo fala assim sai daqui só um minutinho você atingiu a perfeição segundo o meu psicólogo não 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 no sentido humano e espiritual é claro só no humano e espiritual tem coisa que eu posso fazer que eu não sei ainda por exemplo sei lá sei lá quantas ovelhas no Quênia não sei tem coisa que eu não sei eu reconheço minha humildade mas você tem que tomar cuidado porque se você vê por exemplo no sul tem também muita influência europeia mas eles não tem eles não tem na mesma você não acha que tem diferença entre o brasileiro do sul e o brasileiro que tu vai mais então cara eu gosto muito do lugar que eu mais fachou é o Rio Grande do Sul por exemplo e porque eu gosto do fato que o sulista brasileiro justamente ele tem essas coisas realmente às vezes eu me cito um pouco na Europa sei lá Blumenau Joinville só que ao mesmo tempo tem esse carinho essa malemolência essa abertura então assim é um equilíbrio muito interessante muito interessante mas é mas eu aprendo muito em qualquer região também agora eu vou para Recife Fortaleza vou fazer um pouquinho de propagão rapidinho se permite Recife sexta-feira sexta-feira agora é dia 11 Fortaleza dia 12 e dia 3 agora tu vai também para Recife dia 11 você vai dia 11 não eu vou dia vou fazer no Rio Mar ah 16 vou fazer no Rio Mar não mas vou em todas as regiões nós também sou muito fã eu também já rodaram o dia inteiro já ou não não eu acho que a única única parte que não foi Belém tu já foi para Belém Belém não foi ainda e Mato Grosso você sabe que em Belém eu comi o açaí você sabe que o açaí deles é diferente primeiro que é super puro ele é feito digo a massa em si ela a que eu comi em Belém ela tinha sido feita no mesmo dia tipo colher da fruta fazendo então é muito fresco e e também a diferença que lá eles comem salgado para você que é de Belém de Manaus e tal o açaí de vocês é salgado com um acompanhamento que vem peixe farofa eu provei isso eu provei isso e daí acho que deve existir eu tenho amigos que tomam dessa maneira eu acho que é muito legítimo é que nem o açaí na Amazônia tipo açaí do jeito que eles comem na Amazônia é bem diferente é salgado também é salgado salgado? é é porque é tipo é um pouco gosto de terra não sei agora você pode conçar todos os seus shows você acabou de ofender milhões de brasileiros na nossa frente eu falei um pouco eu falei um pouco e já dei as culpas antes então eles podem agora colocar as culpas agora coloca as culpas como avocado avocado avacate avacate vocês comem com açúcar doce lá no Chile a gente come no hot dog com chucuruto e sal e limão sim como é que o croissant de vocês? tem agora também cuca burga de cuca burga de cuca sabe hambúrguer hambúrguer de cuca o que é cuca? cuca é um é um bolo ah eu sei bolo cuca não hambúrguer eles usam isso o pão é o bolo nossa é horrível o croissant você falou como o croissant no Chile não tem croissant na Argentina tem mais a cultura do que seria a média luna ou la factura como se fala mas eu faço esse croissant você sabe fazer croissant? não ninguém sabe se você não for padeiro você não sabe extremamente não juro pra você é complicadíssimo é complicado é uma massa folhada eu fiquei uma tarde são 15 folhas e tem que assar do jeito certinho pra ficar leve uma vez eu fiz no apartamento dos meninos nos 52 começamos com Juca Alfonso Thiago Renato vou fazer falei gnocchi e croissant e começamos 11 da manhã 6 da tarde ainda estávamos comendo croissant nossa já deu o tempo pro Alfonso bater umas 7 punhetas não na verdade era entrava e salia você é muito amigo deles? sim é porque eu cresci numa geração justamente com ele que Rafinha Danilo tinham começado a fazer tv e colocaram um comedy e aí veio uma geração que que tava fazendo criando criando e aí eu entrei aí eles me acolheram e depois dos shows acostumávamos a ir no apartamento de alguém primeiro foi no Osmar psicolano do Ventura do Nando e Padilha isso era o Nando pra mim era o melhor coworking que existia um publicista maconheiro um banqueiro um banqueiro muito organizado chegava lá até 30 40 pessoas publicista maconheiro e um comediante maravilhoso e roteirista que naquela época tava com com Porta dos Fundos que eu falei o Padilha ele não gostava ele tinha que ir pro Rio eu falei não vai faz as piadas pra você quantas piadas descarta os Porta dos Fundos cagam pra todos os que você faz eles descartam muita piada você claro não se não quer não quer 10 roteiros 20 roteiros pra usar um ou dois então eu falei não pega o que sobrar e faz do humor você sabe que isso é um dos segredos do humor porque eu conversei na França com um comediante que é um amigo meu ou Cortella agora é Cortella é verdade e o cara falou que na verdade ele escreve 100 piadas pra manter uma então na verdade o segredo é que tem gente que é super super seletivo e aí fica muito bom porque imagina você escreve 100 piadas se não ficar uma boa imagina éramos 6 éramos 6 na cocina comendo pão com manteiga que Alfonso gostava e café 2 da manhã e premissa procurando premissa procurando piadas rematando e naquela época não dava para anotar era decorar guardar voltar anotar e voltar e me lembro que eles tinham todos tinham pizarras como se fala onde escreve na aula as louças todas tinham louças com piadas por todo lugar por todo lugar então eu entrava do nada 1 da manhã e aí a festa uma vez chegou Marcio Balas e era Marcio Balas Ventura Alfonso todo mundo fazendo clown até 5 da manhã até 5 da manhã clown clown fazendo palhaço porque o Marcio é um excelente um excelente professor clown então imagina foi a única vez que eu vi uma aula de Marcio Balas com Alfonso Thiago e todo mundo brincando brincando então crescimos muito tempo depois dos shows indo a ver os meninos e muito camarim depois da pandemia morreram os camarines e agora estão voltando aos poucos você não é legal? é muito legal quando está todo mundo junto sim, claro é como uma suruba bem organizada é todo mundo gosta claro uma suruba europeia você fez suruba por exemplo na sua adolescência? eu? na sua adolescência adolescência? adolescência começa aos 12 na minha concepção das coisas uma vez? bem antes já era criança quando eu comecei sim? não é não nunca não quando eu era mais jovem nos meus bem mais jovem eu gostava de de fazer essas menagens essas doideiras e tal e fiz algumas vezes mas depois me passou muito o gosto eu não eu sou muito tradicional sei lá gosto de sei lá uma mulher mas já fez eu já fiz uma vez mas suruba acho que não mas menage sabe quando é três pessoas né? essa é a pronúncia perfeita fala de novo é uma palavra francesa sim 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 já gostou já é porque é uma palavra francesa eu sou corteira pode me chamar assim ménage 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 a trois é isso é verdade que a lei do ménage é que o homem escolhe como é? a mulher a mulher escolhe quem quer o homem escolhe quem pode é isso? não isso é legal mas é meio que assim né? isso aqui a mulher escolhe a mulher escolhe quem quer o homem escolhe quem pode com quem ele pode sabe? ah tá eu não sei eu nunca fiz mas por isso eu pergunto no caso eu quis dizer mas como que a gente chegou a esse assunto a promiscuidade a promiscuidade estávamos vendo a promiscuidade dos franceses é que a lei estava tendo aqui embaixo de mim vai ataca o francês alemânia que está aqui nessa frente mas tem tem francês ele é um pouco aberto nesse quesito um pouco liberal moderno tem um pouco disso você não a Alemanha não é mais não a Alemanha é bastante porque a gente ainda tem o fraikop a cultura do nudismo então a gente é liberal mas não tem muito a ver nudismo e sexualidade não tem muito a ver mas eu acho que mesmo assim a gente não tem essa barreira de falar que há por exemplo eu não vou fazer a zuruba porque meu Deus é por exemplo você vê um grupo de brasileiras eu acho que fala muito mais entre si do assunto do que um grupo de franceses eu acho que aqui o grupo gostou muito uma vez eu trabalhei no restaurante e vieram duas meninas com um cara que elas já tinham ido uma vez anterior para ver meu show de mágica de perto no restaurante aí voltaram e voltaram com outro cara aí quando fiz mágica de novo nas mesas aí eles falaram bom a gente queria te convidar a algum lugar fala eu estou trabalhando mas fala eu fiz uma piada falei meninos já estão prontos para homenagem aqui falando nisso queríamos falar com você fala que a gente queria convidar você numa casa de swing assim primeira vez nunca aconteceu agora por exemplo com coringa com doles não acontecia mas com coringa começaram a mandar nudes pelo instagram nunca tínhamos com coringa foi no ccxp fui no ccxp de coringa teve uma menina que estava com cosplay ccxp dos cosplay ah não dos cosplay traduz para ele traduz é que xp é uma plataforma financeira ccxp ccxp é que eu sou ccxp é comic-con isso aí tinha uma menina de cosplay bem bonita assim e falou posso tirar uma foto com você claro e tirei e falou abre meu vestido que? não abre abre meu vestido porque eu te mostrei uma coisa abri o vestido e me mostrou uma tatuagem assim do do coringa do Joaquim Fênix e aí? eu adoro posso tirar uma foto de costa? sim quando ela tirou e eu estava de coringa ela falou no meu ouvido me manda que eu te mando no whatsapp ela falou o que? me manda claro me manda teu telefone que eu te mando no whatsapp não precisa não precisa e daí pra frente sabe me mandam e aí eu fico mas não sei o que o coringa tem nas mulheres não sei é meio que rebel eu acho que é meio que rebel que tem nisso que você acha que você encontra uma pessoa que não tem limites exato com certeza isso atrai vocês a gente porque eu estou aqui representando a mulherada todas as mulheres claro é interessante tem no brasil esse negócio inclusive de que por exemplo quando eu era adolescente eu pegava ninguém porque eu não era o bad boy sabe o menino mal sei sei você era o certinho eu representava o certinho só que o brincalhão mas só que o brincalhão certinho mas nerd um pouco nerd um pouco nerd e daí eu não pegava ninguém e daí na França pra conseguir ter sucesso você tem que ser um pouco uma pegada um pouco bad boy sabe desprezar um pouco ficar um pouco distante sabe ter um certo uma certa malandragem malandragem com as mulheres no brasil rola isso também na época da adolescência sim eu sentia isso também não sei se hoje em dia mudou mas sentia isso não é Lenny os caras mais barra pesado os caras mais bad boys era sempre que se dava bem e os mais nerdzinhos ficavam até hoje né na França na adolescência pra ter sucesso com o sexo oposto principalmente se você for um cara você tem que ter duas coisas você tem que ser o bad boy vocês usam a palavra bad boy? sim não usa mas a gente entende entende o cafajeste o pilantra basicamente se você quer ser o popular da escola você tem que pegar a mulher e gostar de brigar fisicamente que o francês brigava bastante mais que o brasileiro porque o brasileiro é que o brasileiro eu percebi isso tem poucas brigas de bar e tal porque acho que quando tem um dos dois morre então tem pouca coisa já na França não tem bastante essa cultura igual os ingleses de sair dos bares já os dois caras brigarem na manhã era muito se você vende drogas o que? se você vende drogas você é popular? você é popular tinha russos e turcos que eram os mais populares porque eles venderam drogas eles eram também um pouco mais bombados os russos? russos e turcos e quem consome droga é popular também? na França também tem um pouco esse negócio na adolescência quem fuma quem fuma e quem fuma cigarro também não só droga também tende a ser o cara mais popular na adolescência depois você só vai ficar desempregado já perde um pouco o charme mas na adolescência eu me lembro quando fui para a Dinamarca e fui para a Cristiania já foram para a Cristiania? não é hermoso é muito legal porque é tipo é um paraíso você pode também usar várias drogas e é tipo a lista para entrar lá e morar lá é um quarteirão é um quarteirão só do lado tem igrejas ortodoxas tudo um quarteirão e dentro você pode ver mulheres vestidas de clown vestidos de noiva bicicletas sabe aquela bicicleta grande com roda pequenininha cantando felizes que talvez estão com um nácido brincando esculturas artistas casas que estão feitas de outra forma não é uma casa convencional e mora gente é um mundo fantástico e vai e compra a chiche quando tem um pouco de polícia como que controlam um pouco é como que vai ser Sodoma e como morra mas ninguém tem que passar mal e é só um quarteirão quando você sai desse quarteirão liberado só lá só lá Viva a Cristiania tem uma frase quando você sai desse quarteirão tem uns cartazes que falam você está entrando na comunidade europeia não é? é muito doido ver só nesse quarteirão você mas tipo o que falta na verdade é um tempo bom porque tipo você não sempre vê todas as pessoas na rua porque quando está frio é foda exatamente é muito foda mas é bonito essa Dinamarca todo mundo de Hugo Boss andando de bicicleta é muito bonito é frio mas é legal e quando chega na Cristiania é outra coisa é tudo tudo você vê tudo o que você quer tudo não tem tem artistas se pintam no corpo mas não é loucura total sabe eu passei eu casei lá e aí casei lá e aí é como um gosto que ficou congelado no tempo não sim mas eu casei lá porque é tipo Las Vegas e Europa tu casa lá numa semana e fica arrependido a vida inteira fica o que? arrependido a vida inteira as coisas que fazem mistura da droga mas eu lembro que por exemplo mel de lua lua de mel mel de lua é bom de lua é lindo é o porre antes da lua de mel a lua de mel eu passei no Airbnb que achava que era que a gente tinha um quarto mas não tinha o cara dormiu no mesmo quarto e a gente descobriu a noite porque ele nunca saiu ele não saiu aí a noite ele começou a ir pegar uma cama que estava na parede colocou para o lado e falou aí eu vou dormir aqui no sofá e vocês na cama maravilhoso porque a gente já tinha dinheiro entendeu e aí a gente então dormia no Airbnb junto com um cara esse era a nossa lua de mel você entendeu que não ia dar certo né foi aí que já deveria ter reparado você casou Rogério? você é casado? casado e você também há muito tempo então eu pedi em casamento mas não casamos mas estou em união sempre quanto tempo? 21 anos nossa tudo isso já é um experimento social eu falo para ela que antigamente eu procurava nela o ponto G sabe que era um grande mistério para os homens naquela época só isso agora eu intento sobreviver entendeu? é o que eu falo Coringa com cada orgasmo a gente tem micro mortes são micro mortes então eu estou assim a cara assassina e as mulheres gostam do Coringa né mas eu gostei que você no início do podcast você ele joela demais e agora a gente chega na verdade claro é que você vai estudando entendeu? mas você conheceu ela no show assim no navio é ela cantava e eu fazia isso mas no começo era estava com 22 anos então já fui por uma espanhola depois outra espanhola depois caí na brasileira e já parei mas eu não sei se acredito em relacionamentos a vida inteira assim é por quê? não sei porque as pessoas mudam muito as pessoas mudam muito essa gente muda imagina mas eu acho também que em algum momento você busca uma nova aventura ou você busca um outro estilo de vida ter filhos é uma nova aventura ter filhos é uma aventura bem cara é tipo mais Disney Disney Orlando do que sei lá um litrão no bar da esquina se você for fazer a imagem assim que é um nossa você tem irmãos? eu adoro ter filhos você tem irmãos? tem três irmãos são quatro somos quatro igual somos quatro e como você tem esse medo assim? você é casado ainda bom a gente a gente está casado no papel resolvemos manter o vínculo de família entendi mas você não mora junto a gente está para morar está para morar separado a gente ainda mora junto mas como não tendo? você separou? é eu não falo muito da minha vida privada mas se você for deduzir é isso que o casamento tem várias coisas ele pode ser o casal ele pode ser também a construção da família sabe tem uma dimensão de amor e tem uma dimensão de pertencimento também exato e aí a gente resolveu manter essa parte de pertencimento e aí a gente com a Lua a gente a parte do casal a gente deixou entre parênteses assim mas assim a gente mas isso que a Léa falou que eu acho interessante assim de não ter essa ideia do amor para sempre que é uma coisa que eu sempre pensei daqui 20, 30 anos o que vocês acham disso? mas exatamente você é um pessoal mas você está 21 anos 21 anos o que mudou de lá para cá a parte do amor vira outra coisa é que quando a mulher dá a luz dos um dois ou três seres o cérebro todo mundo fala que o cérebro da mulher muda então nem ela sabe para onde vai então se tem um companheiro que assiste ela e acompanha ela tem um processo em que você percebe que está voltando a ser ela está voltando a ser essa mulher que eu conheci nunca vai ser a mesma que não teve filhos mas eu quero que ela recupere a carreira dela o tempo dela você acha que muda o amor da mulher por você quando ela tem filho ou muda tudo assim muda um pouco porque a gente dorme pensando nos filhos não dorme pensando na mulher que tem do lado entendeu peidou um falou o que foi toseu a preocupação primeiro é diferente quando você não tem filho exatamente mas aquilo que eu estava comentando o vínculo de família é uma coisa não quebra não quebra nunca inclusive eu não quero ter mais filhos com ninguém sério não você tem dois já tenho duas já dei a minha cota já renovei é porque a gente tem dois temos duas filhas então assim a gente está a gente está para cada um fica com uma é se renovou o dia que eu morrer e a Lu morrer aí fica duas pessoas tá bom já fiz minha parte nossa mas olha isso cara você realmente você realmente acha que tipo isso é possível que as porque tem gente que tem filhos por causa disso também para ter alguém que cuida de você quando você é velho eu não falei isso eu falei que no mundo eu renovei a cota de pessoas saem dois entram dois entendi é um casado de dois entra dois filhos no meu caso estou devendo um porque só tem um filho então ele já passou da cota claro ah não é que bom ele equilibrou eu acho eu acho que no meu caso eu fiz o que queria na época que eu queria entre os 20 e os 30 eu viajei o mundo fazendo o que eu amo com uma mulher uma parceira excelente uma artista então teve muitos conflitos que eu não tive quando a gente quis parar para ter uma família paramos para ter uma família e alimentar então mas deve ser complicado uma artista morar com uma artista e viver junto com uma artista né é por um lado é mais fácil que entende exatamente o lance de viajar muito claro exatamente mas meu medo seria assim se eu fosse junto com uma artista o medo seria assim sabe o artista ele tem que ter uma dose de egocentrismo é e a cabeça do artista é muito é egocentrismo é muito centrada na carreira no que ele quer fazer é verdade e também você nunca focou em nada né a gente está sempre nas ideias tem no especial do tamborim sabe do Chris Rock que ele fala sobre isso ele fala que você também tem que tocar o tamborim porque na relação com a ex-mulher dele ele sempre se focava na carreira dele e ela se cuidava dos filhos e da família e aí tipo aconteceu que ela ficou infeliz com depressão e ele fez a vida dele que é o que eu estou intentando porque quando estava Lourenço que era meu segundo filho estava com dois anos veio a bela Sofia e a gente a Sofia foi uma sorpresa eu não chorei por nenhum filho por ela porque realmente me surpreendeu sabe aquela punheta isolada se esqueceu sabe aí quando a gente é tanto amor quando vê os filhos dormir descansar sabe não sei latino é assim francês é mais frio mas estou brincando estou brincando aí sabe a bela Sofia passou embaixo da catraca sabe quando passou pela catraca então foi foi sorpreensivo e foi bom muita gente falou coragem para mim coragem foi a palavra que mais falava mas bem filho não me lembro porque está falando isso falando de filhos né é está chorando agora do amor não 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 que por exemplo eu já fiz por exemplo deixou os olhos e tal deu um dramático a fala mas você casou pela igreja por exemplo é sim aqui no Brasil não lá na França é tá é lá também é católica igreja católica é por exemplo eles tem como eu acho que um casamento vocês tem um casamento artístico também porque você se conheceu com ela trabalhando o Warley me contou sua esposa é artista? é modelo e atriz o que faz parte das artes nutricionista cara meu sonho é ser ator hoje em dia sabia? queria vocês não tem um papel pra arrumar pra mim no cinema brasileiro? teremos teremos você vai fazer cinema? não série mas eu te chamo é verdade? você vai produzir séries? sim é o que eu acredito que vou não mas aí eu não quero de acreditar eu quero um contrato com dinheiro não tem nada certo ainda agora se você fica perto dele fica perto dele fica perto dele porque quando eu quero uma coisa eu consigo cara ele escrevia pra Estados Unidos nem o Negodito conseguiu ter de convidado hoje não mas é que o pior exemplo que você colocou é faz sentido é o Negodito nada de conta vai rolar um dia porque é só eu lançar meu livro aí eu vou focar na série você escrevia você desenhava sim eu desenhava para caras de Estados Unidos assim que construiu o império dele império tá rindo porque saquei uma estrutura império nossa claro tudo isso pro Noah porra já pensou e já quer outro você quer uma menina eu queria outro mas já quer dizer alguma coisa se você precisa passar por como já quer dizer alguma coisa se você precisa passar por um poteiro que que não deixa entrar o carro ele perguntou várias vezes qual é seu nome Lia Maria Lia Maria o que sério normalmente eles já liberam logo é que é por causa de mim eu entendi puteiro eu entendi puteiro eu também entendi puteiro mas o que você acha por exemplo do filme da Barbie assim não vi alguém viu eu vi o Barbie eu acho engraçado porque na verdade é importante tinha muitos brasileiros que se irritaram com esse filme que se irritaram homens em geral é porque o cara vai se irritar com o filme da Barbie o cara nem gosta de Barbie mas você só fala ai que raiva é muito bom é muito bom a crítica que eles colocaram no filme mas o que na verdade mais queria falar que eu achei engraçado é que eu saí do filme com minhas primas uma prima é bem alemã ela falou que tipo ah é legal mas tem esse arco histórico americano sabe de sempre que eles não tipo clichêzão clichêzão entendeu e quando eles vieram também o trailer eles acharam tipo bem clichêzinho mas eu achei tipo legal que dentro do filme mesmo assim você tem uma mensagem especialmente para as mulheres para as meninas que vão porque é basicamente é que vocês tem que ir assistindo o filme eu não tenho tempo três filhos eu tenho tempo para intentar ela está igual nos botegos quando sempre tem um cara que fala assim sabe o João sabe a Cláudia ninguém sabe mas aí ela vai contar a história mesmo assim porque eu quero educar vocês porque é importante fazer o futuro minha mulher viu e quando sai no streaming eu vou ver o que eu sinto mas Oppenheimer eu vi então eu expliquei nesse livro que estou lendo do Despertar dos Mágicos faz tempo que estou lendo e aparece Oppenheimer e Einstein e sai a carta que o Einstein manda para o governo falando de de como é importante um investimento para conseguir mudar o mundo que está na mão do mundo não ir pelo caminho do Oppenheimer basicamente era como que a energia tem tudo a ver com isso tem tudo a ver com isso o filme do Oppenheimer eu sei que vocês não assistiram mas é sobre o cara que criou vai de novo um cara falar sobre um filme que ninguém assistiu aqui é verdade é verdade vamos falar de um filme que todo mundo assistiu o Tsenik o que que é isso olha que bonito tem até um como chama isso como chama isso aqui mesmo Song você que brasileiro você tem que pegar os dois três trigos você que nos diga o Leni fala aí olha que letra bonita olha que caprichada a letra fala Leni o que o pessoal está falando além de xingar a gente falaram que a Leia fala que nem robô né é já te falaram eu li aqui por que você trouxe esse caderno Maurício não porque são as anotações das coisas que estou que quero falar para vocês cara mas você trouxe um livro de duzentos páginas assim é então ó como chama o despertar dos mágicos ah tá certo fala Leni Luiz Paules dá uma olhada você que é francês fala aí Leni ó a Nanda Gonçalves ela falou aqui tem uma pergunta o que eles acham dessa censura do Léo Lins vocês tiveram que mudar alguma coisa no show de vocês por conta disso cara eu recebo essa pergunta em todas as entrevistas que eu dou é a única pergunta que o Jacquin me fez no podcast que eu fiz com ele inclusive mas cara lá na França não é uma discussão isso na Alemanha não tem essa discussão não o Léo Lins não porque ninguém conhece ele lá exatamente e sobre limite do humor não tem tem um movimento chama woke lá também chama woke sim mas é menor eu acho que a discussão é maior aqui mesmo é o Léo Lins mas eu não sei você não teve nunca problema né sim já já ah mas é coisa pontual uma vez eu brinquei um pouco com uma moça que que acho que tava fumando fumando cigarro não fumando maconha acho que eu tinha fumando ah tá e eu brinquei com ela e aí tem uma piada muito clássica quando alguém fala alguma coisa que não faz muito sentido o comediante fala impressão minha ou você fumou sabe fumou um baseado é uma piada muito clássica mas é que ela se ofendeu muito sério é depois ela cara que uma outra piada que me deu normal né a gente fala assim pô parece que você fumou um baseado tá louco né não mas de vez em quando eu faço piada por exemplo caramba fiz uma que era era ridículo o hate que eu recebi eu falei eu tinha uma piada quando eu chegava no palco que era assim boa noite antes de tudo queria pedir desculpas não pelo sotaque mas pelo cheiro que é autodepreciativa vai ser a piada mesmo assim tem gente que falou você tá depressão dos franceses cara não é possível que você faça isso toda a piada vai ser assim mas de forma geral o meu amor ele é um pouco leve você já teve mais problema com isso? no passado já foi agora já se ligou como que é que funciona agora já não quero passar mais polêmicas mas o problema eu acho que nem é no show quando posta piada em rede social no show todo mundo adora tem meio impacto tá todo mundo lá agora se alguém filma ou mesmo você filma e coloca na rede social aqui você não tem controle mais vai ser compartilhada não cortar eu acho que eu percebo quando qual é o público que vai assistir a Leia qual é o público que vai assistir o Polo qual é o público meu de Alfonso da Bruna qual seria o público do Leo do Leo você tem que ver qual é a quantidade de pessoas que vão realmente gostar do humor dele eu acho que tem tanta gente que segue ele que eu acho que talvez talvez ele atingiu o nível do limite dos seguidores sabe como que daí pra frente já ninguém mais no caso dele tudo bem porque é um limite que é tão grande é um lixo que é tão grande por isso mas o lugar onde está talvez ele se encontra com essa parede em alguns lugares em alguns momentos mas acho que ele nem liga as vezes o cara faz ele cara ele tem uma casca bem grossa é muito inteligente é muito inteligente o Leo cara ele é muito inteligente cara na parte de limite do humor eu não sei se eu concordo com tudo que ele faz agora tem uma coisa que eu admiro nele ele vai lá ele faz vídeos promocionais quando ele faz show sobre a cidade ele não tem nenhum medo de denunciar as obras atrasadas os políticos corruptos isso é muito corajoso da parte dele pode dar uma merda muito grande do cara ficar puto mas sempre ficar puto não mas é passado o ponto entendeu é não mas mexendo com o político você sabe bom o que é é eu tô ligado nisso é triste mas é por isso que eu quero virar político cara pra oprimir os outros eu acho eu acho é aqui aqui tem chance eu acho que pão francês é o pão pão francês primeira primeira lei que eu vou votar croissant sem recheio é obrigatório ninguém pode rechear mais fechamento das lojas croissant no Brasil fechou não mas eu não quero acho que é muito difícil ser político também a gente tira muito sal deles porque muitos deles também fazem muita coisa errada mas acho que em si também é uma profissão muito na França eu conheci a filha de um ex-ministro ela me falou que era um trabalho muito ingrato também porque se você for ver tem os honestos pega os caras que são honestos deixa de lado os que desviam dinheiro aí esses caras eles têm uma carreira durante 20 anos eles trabalham 20 anos aí do dia para o outro sai um rumor que às vezes é falso que destrói sua carreira imagina eu acho que a única profissão que é assim uma outra profissão que eu respeito muito também é treinador de futebol são duas profissões que eu acho muito ingratas ganham muito dinheiro mas cara eu vou te falar eu acho que não vale o sofrimento é horrível eu tinha um amigo você pode ganhar 10 aí você tem uma sequência de 3 3 partidas que você perde é burro não cara vou te falar eu tenho um amigo que era que era do São Paulo e por isso que eu fiz um stand-up jogador não da comissão técnica por isso que eu fiz um stand-up para eles em fevereiro para os jogadores e ele me falou cara que é o único trabalho que toda semana milhões de pessoas que geralmente não conhecem bem a sua profissão vão te julgar e todo mundo é técnico e todo mundo é técnico mexeu errado fez não sei o que é difícil falando isso voltando ao assunto da felicidade eu acredito que acontece com todos que somos comediantes quantas pessoas falaram para vocês que a risada que você faz neles faz eles se sentir muito melhor e se sarar dos momentos tristes para todo mundo mas isso eu nunca entendi as pessoas que falam que estavam com depressão eu tenho vontade de acreditar porque eu me sinto tão bem curar é um cara da depressão não, não, não é curar é fazer um momento ele parar de pensar em coisa ruim em coisa boa o Epicuro o filósofo falava tinha um grupo de filósofos que pensavam com ele que chamavam os peripatéticos sempre falei sempre falei para todos para todos falam para todos os comediantes falam eu acho que o governo teria que fazer o ministério da felicidade aliás as empresas já estão colocando isso dentro da empresa uma coisa que te faça ser feliz quando você entra no trabalho então eu acredito que cada país tem que ter um ministério em que o cidadão normal vá a falar os problemas que tem e os especialistas porque o comediante faz isso o comediante faz isso pega os problemas do dia a dia não, mas o comediante você consome alguma droga alguma coisa assim que essa ideia foi muito viajada sem querer me mentir eu adoro o seu trabalho mas essa ideia que você falou não, se está bom se está bom pode ser pode ser desnecessário no multipaito não tinha o viu o ministério da reclamação não, não isso tem claro tinha um que era para debater você pagava para discutir claro entendeu aí chegava para o cara assim mas não precisa de esbastro para a França todo mundo discute contigo o tempo todo é verdade tem muitos debates aí chegava o cara eu acho que na verdade é ainda mais engraçado é mais legal debater do que fazer a piada tipo é mais interessante para as pessoas também na Alemanha é a mesma coisa o lance de de debater de debater tipo eles ficam falando discutindo por horas e horas sobre um assunto e não perde a amizade e não perde a amizade e não perde a amizade e não perde a piada e não perde a amizade então não perde também não tem tem gente aí mas é muito comum e aí acho que por isso também eu senti isso quando a minha família me visitou aqui no Brasil porque a gente estava sentado em uma mesa e aí rolou tipo por horas e horas um debate sem nenhuma pessoa rindo todo mundo só sério a um falando sobre o assunto é difícil ter no Brasil juntar uma galera e não ter risada e não ter suado é isso que eu te falei no início do podcast é verdade não tem discussão séria em bastante gente acolorada é isso que eu te falei todo mundo é humorista no Brasil curioso o seu barbeiro é o cara começa a falar muito sério aí o cara já começa a suar eu adoro eu sou super fã disso não sou fã de tudo no Brasil sabe isso seria a falsidade da minha parte mas esse ponto da cultura de vocês de todo mundo ser brincalhão é incrível faz muita diferença tem uma época que cara qualquer coisa a gente está discutindo sério aí você fala assim não o cara sabe que caiu uma ponte agora falou engenheiro eu estou falando é o cara que entende fonte aí acabou a conversa aí outro cara está falando não sei o que você viu o negócio do governo não sei o que a palavra político esse cara se tem alguém que entende cara não conseguia nem eu não posso falar do ministério da felicidade porque falar não é magonheiro é magonheiro 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 já meio que acabou e virou outra coisa mas é cara até apelidos o bullying aqui de forma geral ele é bem vivido se você for ver o Brasil o único país que você fala sei lá e aí gordão qualquer país as pessoas se ofendem muito aqui não aqui o cara vai te responder e tamo junto careca e cara é muito entre amigos né mano no show do Coringa eu solto umas pérolas assim que a galera ri tipo tá xingando assim o que não se pode falar qualquer coisa que não se pode eu falo e a galera ri porque sabe por que porque faz tempo que não escuta essas besteiras porque estão sabendo que não é sério e porque tá aproveitando porque é a última vez que vai escutar também porque em breve essas piadas vão ser mas se eu postar isso eu sou cancelado é o que ele falava aqui se permite tá dentro do My Fucking Comedy Club tem vários lugares eu não sei aqui mas lá nos Estados Unidos fui assistir stand-up os caras pegam seu celular pra entrar não pode mais entrar no celular de medo dos caras filmarem eu assisti também o Dave Chappelle em Berlim é a mesma coisa eles também colocaram dentro de um negócio o saquinho né sério aqui vai ter que fazer isso também ah o show da Madonna foi assim no Comedians a gente tinha que andar atrás dos caras e os caras falavam não gravem é naquela época quando Ventura estava soltando os vídeos e soltando cara interessante hein mas no show da Madonna em Paris foi assim eu ouvi falar não mas aí já era outro problema não aí já não era pra questão de piada é só pra questão de não filmar um show privado entendi e eu ouvi falar desse negócio de saquinho que você entra lá eles grampiam o seu saquinho de plástico e você não pode filmar você não pode usar o seu celular se bem que você poderia se você for pensar porque um saco de plástico não quebra mas não é saco de plástico pra mim era tipo outro material que não dava pra pensar não dá não dá é que nem quando você vai em pré-estreia de filme também você tem que tem sigilo ah é em pré-estreia é que eu nunca fui por isso que eu quero quando você vai nesse negócio de imprensa dependendo do filme você coloca o celular deixa lá e só pega na saída não por isso que eu quero entrar no cinema pra poder participar desses eventos você vai entrar cara não você não falou cinema você falou web série não não pra mim mas você falando você tem cara de amigo gringo do Hassum por exemplo entendeu Leandro Hassum e ele é o amigo gringo dele eu sou o gringo da Netflix na série do Gil Lopes nas séries dele eu já fui personagem já estou aí no Netflix no especial do Gil Lopes não no especial do Gil ah no especial né no especial não na série dele o processo explica pra ele tá na Netflix aí não você falou Netflix aí por que você falou Netflix eu assisti também eu tô falando eu tô falando eu sou maconheiro eu também participei se for assim eu também sou um matador eu também participei também então eu era o gringo da Netflix ah você é o gringo da Netflix na série do Gil Lopes eu era o gringo da Netflix entendi entendi ô Leandro bota uma bota uma uma ordem nesse negócio que o negócio tá aqui papo de maconheiro ó é o seguinte o Rodrigo da Silva ele falou que o o filme mais engraçado que ele já assistiu é francês e chama Taxi só que não é aquela versão de Hollywood é eu conheço o da Joel Bich que é uma merda aquele filme é ele tá falando sobre uma versão que é mais antiga que é de 1998 você sabe esse táxi é e é bom sim sim é muito bom não sabia não a história de um cara que é basicamente um cara que é motorista de táxi e aí é isso a premissa do filme é isso nossa que vontade de ver esse filme a menos que entre um cara de Uber e eles começam a trocar porrada vai ser um filme meio chato fala Lenny ó aí o Jean Simons ele perguntou se vocês já comeram arroz com ovo por que tão específico arroz com ovo pra mim a pergunta pra vocês o meu filho gosta de arroz com feijão porque ele comeria todos os dias arroz com feijão arroz com ovo é muito bom principalmente aquele com a gema mole que você fura é demais mas você não come não sei se não gostam brasileiros não gostam muito do ovo meio cru né eu gosto mas a galera não gosta mesmo o brasileiro não gosta muito você gosta eu gosto eu gosto é também gosto é quando eu ainda comia também gostava não come mais é vegana não sou vegana agora faz tempo ou não é faz uns um dois anos por aí você come de tudo né Paul é mas arroz com ovo não 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 sou fã não sou fã parece francês não sou fã de lá eu posso nossa ele ri da própria piada filma isso filma ele que foi horrível filma ele olha pega teu copo eu queria um pouco de bebidas mas não tem né tem? coloca não bebe mas não engole não engole agora faz um gargarejo consegue? eu sempre quis ver um francês fazendo um gargarejo entendeu pelo sujeito é um treino pro francês vou fazer o que? ô Lênin eu não sei o que eu faço aqui pra frente cara depois do gargarejo do Paul eu não sei pra onde a gente vai eu acho que tinha alguma coisa na bebida vamos chamar o Jacquin por falar nisso o Victor Campos ele mandou uma pergunta aqui Paul você acha que o Jacquin ficou com ciúmes porque ele não é o francês mais famoso do Brasil? eu acho muito oportunidade de falar mas assim eu respeito ele ele é um cara muito de gente boa ele me chamou pra fazer uma peça junto com ele uma peça de teatro ele quer se lançar nisso que legal eu te juro não, não, não é verdade qual é o nome? Ratatouille? não, mas não tem nome eu acho que não sei se o projeto não tem também como que eu vou fazer tudo isso? vergonha da porvisão mas é verdade mesmo você tá zoando ele me ofereceu isso ele me ofereceu isso ao vivo inclusive depois ele falou ainda comigo ele queria que eu estivesse que eu fosse pro restaurante dele a noite e tal não podia também mas é obrigado sei lá pelo comentário não sei se exatamente não sei nem o que te responder cara obrigado Deus te dê em dobro tá você merece pronto necessário merece merece não, mas nem sei o que ele merece aí teve um montante aqui de pessoas pedindo o WhatsApp da Leia então você tá solteira você deve ser sentada pra caramba no Insta essas coisas não recebe? um monte de pedidos brasileira é meio cara de pau sim não, eu já recebi também pedido de casamento pelo e-mail pelo e-mail? pelo e-mail a Olga que passou muito por isso também mas qual foi a a cantada a cantada ah, diferente às vezes é um textão às vezes é só uma pô não quer casar entendi e aí ontem também recebi um se não gostaria de receber 4 mil euros por mês pra pra mandar um pack de pé pack de pé nossa, aí já aí já 4 mil euros é 4 mil euros porra você recusou, pô é 20 mil reais não, quem disse que ela recusou? ah tá você não sabe é ela tá falando maravilhoso eu tô fazendo o OnlyFans do Coringa sério? sério só que tô mandando sabe a documentação minha documentação é é do Brasil mas tem que mandar a chilena endereço é um saco mas eu descobri que tem uma galera que gosta tem que mandar mas uma vez um cara tinha oferecido pra mim 5 mil pra ficar dois dias no Rio com ele 5 mil reais só ficar ou ficar ficar ah tá se eu pagar 20 não, 20 mil 5 mil reais pra um cara ficar dois dias pelo menos eu acho que o cara queria me comer desculpa a sinceridade a sinceridade e daí daí eu não fui mas se eu tiver sofrido será 7, 8 fica aí a dica pra galera 7, 8 ele tem o preço daí pra frente pagava o OnlyFans ou não? só pra trás e por trás olha o fone do Coringa meu Deus não pode mostrar não pode mostrar mas esse aqui não é o seu corpo né? claro que não ah tá mas pode mostrar não tem nudez aí ah melhor não não é spoiler vou ter OnlyFans meninas bom ele tá com os abdominais trincandos assim vou gastar pagava pagava o OnlyFans do Coringa é é fala neles ó o Mark Alves mandou aqui ele pediu pro chileno explicar o que é cuca no Chile cuca? existe? eu esqueci eu esqueci o que é cuca mas existe essa palavra eu acho que sim mas esqueci fala pro cara falar que a gente já não sabe é o Mark manda pra gente aí porque ele também não sabe eu vou ligar pra minha mãe perguntando o que que é cuca e aí a galera perguntou aqui pediram pra vocês falarem a agenda de show de vocês aí se vocês pretendem ir pra outros estados por por é em vez opa aí é que eu juntei a pergunta de várias pessoas no final no final o pessoal dá o recado aí tem mais alguma coisa vamos encaminhando pro final então o Lenin já tá até gaguejando só isso aí ah é bom eu vou falar eu tô em Blumenau dia 19 de agosto com o show do Coringa no porão comedy o novo comedy do Irineu tem que ir lá tá é isso abriu a segunda sessão chupa Paul abriu a segunda sessão muito legal você já foi no novo porão já foi fazer tem que ir tem que ir porque o que eu fui era um time então é o pequenininho agora tá dentro de um lugar maior um centro comercial é e tá muito bom então tá muito bom e vou estar também dia 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 19 em 17 em Garopava 19 em Blumenau ok agenda de shows é aí Recife dia 11 Fortaleza dia 12 agora no Rio Mar os dois aí no Rio Mar aí depois tem Jundiaí vai ser mais de 1200 pessoas se eu não me engano teatrão? é nesse domingo tá e em seguida tem mais data não foi em São Paulo me deixou cara nunca vi um show não mas é que meu show em São Paulo cara eu fazia numa livraria que fechou que é o Eva Hertz e aí eu fiz um show na calçada foi um inclusive foi foi bem divulgado na mídia e tal dois dias depois reabriu o teatro fiz esse show em vão na calçada fechou a livraria mas o teatro tá fechando é eu fiz um mato revolucionário e tal ato de resistência tava na capa do Estadão o francês na resistência e tal dois dias depois reabriu o negócio fiz tudo isso por nada mas agora tô sem teatro porque eu não provavelmente não vou refazer lá aí eu tô sem teatro em São Paulo então se quiser me assistir em São Paulo me convida na sua casa na sua sala tá solteiro né tá solteiro é cara é voltando pro Brasil é isso eu vou semana que vem na verdade amanhã eu já na quinta eu vou pra Guarulhos aí no domingo vou pra Sorocaba aí em seguida dezesseis pra Recife vou fazer o Nordeste quer dizer João Pessoa pô que legal é Natal Salvador no dia dez nove e aí no final do mês dia 26 vou pra Curitiba tá então vou pro um pouco do Brasil e também na rede social de vocês tá sempre a agenda lá se o pessoal tá vindo daqui muito pra frente né é só entrar rede social é Instagram é Paul Cabanes do jeito que tá escrito aqui no título da Paul Cabanes obrigado a vocês Ju é Lea Maria Jan super nome não interessa só Lea Maria mas no Instagram tá Lea Maria Lea Maria Jan tá Jan de si isso mesmo já Maurício Dolenz D-O-L-L-E-N-Z Dolenz Maurício Dolenz me segue aí Instagram e isso é LinkedIn tudo empresas faço corporativos e isso e acompanham também o podcast do Vilela Inteligência LTDA melhor podcast do Brasil por isso que ele tá top 3 mas vai chegar o top 1 porque eu acredito nesse menino sempre acreditei nunca desconfiei que ele viraria o número 1 e ele tá crescendo esse podcast o melhor do Brasil fala isso pra todos mas com você foi sincero tá bom é verdade eu aprendo muito muito legal tudo o conteúdo que você coloca geopolítica me ajudou muito para trabalho o de revolução francesa muito legal eu adorei e vai ter um de marxismo também minha participação foi muito boa ótimo depois eu te passo esse de realismo fantástico e atrapalhar não, eu tô suando eu não sou historiador não eu sei mas era só pra deixar mais leve eu entendi obrigado demais pessoal vocês já são da casa obrigado Lene obrigado ao nosso Obela Obela Obelix aí e vocês que tiveram até aqui com a gente então se inscreve dá like não se esqueçam do nosso cupom do Inteligência12 que está o QR Code na tela e o link na descrição você coloca Inteligência12 todo o site da Insider com 12% de desconto inclusive esse moletom bacanérrimo que é macio bacanão e o Lene já que o pessoal se inscreveu tornou membro está dando like agora porque esqueceram o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final dessa live olha só que eu quero notar eu não sei se bom eu peguei duas duas frases uma eu não sei se uma pode mas então vou falar então vai na outra mel de lua mel de lua que a Léa que falou mel de lua e tem lua de mel então escreva mel de lua que a gente sabe que você sabe que a gente sabe que a gente sabe eu acho que a mel da lua tem um sentido meio esotérico já colocou mel da lua aqui? é desculpa mel da lua mel da lua? ah mel da lua ah mano bom boa noite obrigado valeu gente obrigado beijo no futuro tchau o povo está muito loucão isso foi muito bom obrigado tchau